Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Walter Pomar, eu sou diretor de cooperação internacional da Fundação Terceu Abramo e nós vamos dar início agora a uma das várias mesas da conferência que está começando hoje, sexta-feira, sobre o tema eleições municipais de 2024. Essa mesa aqui é dedicada a eleições municipais e conjuntura internacional. Nós vamos contar com a participação do Pedro, do Breno e da Mônica. Cada um deles, quando forem falar, vão se apresentar da forma como acharem mais adequado. A ideia é que os três exponham como percebem que será a conjuntura no ano de 2024, quais temas acham que podem se tornar temas de debate nas eleições municipais e como é que nós devemos abordar esses temas. Cada um fala por si, ou seja, aqui não tem nenhuma opinião oficial de nenhum órgão, é um debate, está certo? que a gente pretende que seja útil para os que estão aqui, para os que vão assistir posteriormente. Esse material que está sendo gravado vai ser divulgado pelas redes da Fundação Perceu Abramo. É bom fazer referência ao fato de que essa conferência como um todo, ela é dedicada ao professor Marco Aurélio Garcia, que faleceu em 1917, ele é uma figura muito importante na história da esquerda brasileira. Se vocês buscarem no site da Fundação Perceu Abramo, existe uma biografia e uma série de materiais relativos à vida dele, inclusive livros que a Fundação organizou a partir de artigos, de textos que ele publicou ao longo da sua trajetória, desde os anos 80 até pouco antes do seu falecimento. Então, sem mais delongas, eu passo primeiro a palavra para o Pedro, depois a palavra para o Breno, em seguida a palavra para a Mônica e depois a gente abrirá para os que estão aqui, se quiserem fazer perguntas, colocarem questões, e assim nós iremos até, no máximo, meio-dia e meia. Pedro. Obrigado, Walter. Bom dia a todas e todos. Saúdo, Mônica e Breno. Para mim é uma grande satisfação participar dessa conferência, tanto, obviamente, pela homenagem ao professor Marco Aurélio Garcia, como também por discutir temas internacionais, num momento que o Brasil volta ao mundo, num ano que o Brasil volta ao mundo, e numa semana também especial, porque ontem foi realizada a Cúpula do Mercosul, no Sul, num espaço que é o Museu do Amanhã. Então, é um bom ensejo para refletir as questões mais sobre a América do Sul, que eu tratarei, mas também umas questões gerais da conjuntura internacional que tem impacto no Brasil e no município, e mais que nos municípios, no debate público. Então, meu nome é Pedro Silva Barros, eu sou economista, pesquisador do IPEA, e para os temas que talvez tenham alguma importância aqui na discussão, eu fui diretor de Assuntos Econômicos da União de Nações Sul-Americanas, que estamos no esforço para reerguê-la e reconstruí-la, e também estive alguns anos trabalhando pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em Caracas, na Venezuela. Bem, há uma apresentação com alguns slides, que talvez nos ajudem, a ideia não é ficar muito preso aos slides, mas a questão do debate, onde a gente quer chegar, e o Walter provocou para a discussão dessa manhã, é um pouco o que dos temas internacionais serão discutidos nas eleições locais. Então, muito da discussão política no Brasil, obviamente, é baseada pelas questões nacionais, principalmente nacional. O debate, o embate, a polarização é muito mais nacional, mas tem questões internacionais, que é internacional e, por sua vez, a realidade local. Então, como a gente vê em um período de polarização, e há uma diferença muito clara no debate maior entre o governo atual, junto, claro, com os governos anteriores do PT, Lully e Dilma, com o período anterior, imediatamente anterior, especialmente o Bolsonaro, e o presidente Lula, nesse um ano de governo, um ano de governo para a área internacional, claramente já completou um ano, porque a política internacional do governo Lula começou imediatamente após a sua eleição, tanto pelo rapidíssimo reconhecimento de vários atores, que é muito importante, e isso tem que ser dito e rememorado, porque a legitimidade internacional, o reconhecimento internacional, foi fundamental para a estabilidade interna naquele período de transição. E também pelas inúmeras viagens que o presidente fez esse ano. Nenhum outro chefe de Estado no mundo foi tão ativo como o presidente Lula. A gente tem que ter clareza sobre isso. Ele visitou alguns países da América Latina, esteve nos principais centros de poder, em Washington, em Pequim, várias vezes na Europa, nos principais espaços de debate internacional, sempre como protagonista, na COP agora, mas antes do G7, antes do G20, e tem trabalhado muito por reconstruir a governança regional, que é o tema aqui central dos meus comentários, tanto o Mercosul como a Unasul como a Salário. Eu vou passando, por favor, a gente pode ver que no programa da federação, que é o programa que segue, que está nesse ciclo eleitoral de quatro anos, é o programa vigente, há, para os temas internacionais, dois aspectos que são centrais, que é impulsionar o BRICS e retomar imediatamente a SELAC e a Unasul. nesses dois aspectos, que é o central, porque isso, Walter, colegas, companheiros, companheiras, é muito importante. O programa do governo, o que está sendo executado, não é algo em processo, como acontece em vários outros países, e já aconteceu no Brasil algumas vezes, que se vai, dependendo da cultura, mudando, não tem posição clara sobre aspectos fundamentais. No caso do atual governo, isso é muito claro. Há um programa, há um caminho definido. E esse caminho passa por esses dois pontos centrais na área internacional. Se tem duas prioridades, são essas. Impulsionar o BRICS e retomar imediatamente a Unasul e a SELAC. Isso imediatamente até é mais claro no programa da federação do que no programa de governo. Mas por esses dois caminhos, o governo é muito exitoso. E nesses dois caminhos pode ter também debate, porque é muito diferente esses dois caminhos do que vinha sendo colocado pelo governo anterior. O governo anterior abandonou a SELAC, saiu da SELAC, desprezou a Unasul, saiu da Unasul, a Unasul que ajudaria muito, inclusive, na questão que está sendo muito discutida essa semana, está na capa dos jornais, da tensão entre Venezuela e a Unasul seria fundamental. Sem a Unasul, o que acontece? É o que a gente viu ontem, Estados Unidos presente. E o BRICS, também, o BRICS ampliado, traz novas perspectivas que são fundamentais para o Brasil e podem ter impactos na cidade. Essas duas agendas têm impactos municipais. Essas duas agendas estão no centro e é o que deve ser discutido ainda, que durante o ano, vários outros temas vão aparecer. O acordo da Mercosul União Europeia não estava no programa. O Brasil na OCDE não estava no programa. A preocupação com o G20 não estava no programa. Mas são temas que existem, o Brasil atua, mas não é o central. A gente não pode perder clareza. A gente tem que manter a clareza sobre o que é fundamental. Pode passar. Aí, nas diretrizes para o programa de governo, que é o principal documento para a eleição, também estava colocada ali a prioridade para a integração da América do Sul, muito claramente. Condição de protagonista global e a integração ali fortalecer novamente a UNASU, a CELAC e o BRICS. Ali, os BRICS. Essas são as diretrizes para o programa de governo. Aí, pode seguir. No documento da transição, também fica claro a posição geral do Brasil nesse documento, de não alinhamento ativo. Então, aí que distância entre os principais povos de poder, ainda que devemos ter uma agenda positiva como todos eles, com os Estados Unidos, com a China, com a União Europeia, mas ativa prioridade para a América do Sul. Essa é a linha geral. Equidistância e prioridade regional. E ela aponta dez temas, dez medidas ali para a transição, três delas diretamente relacionadas à América do Sul, que é o regresso ao nosso IASU e a CELAC. Não podemos discutir os detalhes disso. A organização da cúpula de países amazônicos, isso é fundamental, não estava tão discutido na campanha, mas na transição já teve centralidade. E foi, nesse ano, o principal evento organizado pelo Brasil. A principal ação que o Brasil organizou em política externa foi realizada em Belém, na Amazônia, na Amazônia brasileira e sul-americana, uma reunião com os presidentes amazônicos, convidando atores de outras regiões, no caso, representantes do governo dos Pongos e da Indonésia, questão das florestas tropicais, e também alguns dos países doadores, a Noruega, por exemplo, e a Alemanha. E, por fim, um ponto que é crucial, e foi lento, mas, enfim, que é a normalização do relacionamento com a Venezuela. Um dos maiores erros da política externa do governo Bolsonaro, reconhecido pelo próprio governo, por alguns dos membros do próprio governo Bolsonaro, como o ador senador Hamilton Mourão, foi fechar a embaixada em Caracas. Uma atitude inédita. O Brasil nunca havia fechado uma embaixada em um país vizinho. Por decisão do Bolsonaro, que o então se acelera o Ernesto Araújo, fechamos a embaixada, tiramos todos os diplomatas do país. Não é uma questão de tirar o embaixador, que isso acontece como um gesto político, mas que é um gesto político. Agora, fechar a embaixada é contrariar o interesse nacional em absoluto, não é uma questão de governo. E esse erro do Bolsonaro deve ser rememorado fortemente nesse período, que é uma tensão em nossa fronteira, entre Venezuela e Guiana, e a gente não tem as informações adequadas, não tem o conhecimento adequado, nem os interlocutores adequados, dos diferentes atores. Não é só uma questão do governo Maduro. Ao tirar todos os diplomatas do país, ao tirar, a fechar os consulados, além de deixar a população brasileira que lá reside desamparada, lá reside ou passa por lá, porque há muitos brasileiros que passam por lá também, desamparados, a gente tirou de forma inédita todos os aditos militares, apesar da varinha aeronáutica daquele país, a Polícia Federal, a Agência de Inteligência e todos os funcionários do Brasil. Ficamos entre 2020 e 2000 e o começo de 2023 sem nenhum funcionário do governo brasileiro em um país vizinho. A omissão brasileira é um dos fatores, não é o principal, não é o único, mas é um dos fatores que levou a uma escalada na Venezuela. O Brasil precisa ter uma agenda positiva com a Uniana, precisa ter uma agenda positiva com a Venezuela, assim como com todos os seus vizinhos. Isso foi desprezado. E a normalização está sendo um pouco lenta. O Brasil reabriu imediatamente a embaixada, mas não temos até agora, depois de 11 vezes de governo, um embaixador. Eu li hoje em manhã o Jornal do Estado de São Paulo, que deve ser marcada para o dia 12 essa patina, mas certamente, tanto para a embaixadora que vai para Caracas, como para a embaixadora que vai a Geórgia. A gente está um pouco desfaltado, mas está colocado. Certamente é muito melhor do que estávamos no ano passado, mas ainda quem? Falta uma presença maior naquele país. Já faz 10 anos que o chefe de Estado do Brasil não vai a Caracas ou a Venezuela. É uma coisa que é muito diferente dos 10 anos anteriores. A última vez que o chefe de Estado do Brasil esteve em Caracas foi em 2013, em um país vizinho. Bem, passamos. aqui tem um diagnóstico que é um pouco longo, mas eu vou só ressaltar três aspectos. Que no período recente para a integração regional houve uma fragmentação política. A gente tem um quadro de fragmentação política, tanto dentro dos países como entre os países, num contexto mais polarizado no mundo. Então, é uma polarização multinível. encontrar consensos em um grau de polarização política é muito mais difícil, que é um dos desafios com a Argentina agora. Como ter uma agenda positiva com a Argentina com o governo de extrema-direita na Argentina? O objetivo é isolar a extrema-direita, mas ao fazer isso a gente não pode isolar a Argentina. A gente não deve fazer o que a direita fez com a Venezuela ou o que o Bolsonaro fez com a Venezuela, que foi ao querer isolar o Maduro, isolar a Venezuela, tentar asfixiar a Venezuela e o prejuízo pro Brasil é imenso, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político, como em atrair potências extra-regionais para o nosso entorno, que é um erro também brutal. Ao mesmo tempo, há uma desintegração econômica, menos interdependência. Então, o Mercosul fragilizado, o discurso de desprezo do Mercosul, diminuir, por exemplo, a atuação do BNDES. O BNDES foi atrofiado. Quase não houve, nos últimos anos, financiamento público brasileiro para exportações, para obras de infraestrutura no nosso entorno. Ontem foi um dia importante que marcou a retomada da presença do BNDES nos temas de integração regional. compromessos aqui, um acordo com os bancos multilaterais que atuam na nossa região, mas também aportes e programas do próprio BNDES, que o presidente do Banco, o que o Luiz Mercadente, anunciou. Isso ontem, na presença do presidente Lula. E as iniciativas fracionadas que houve, que isso tem que ser lembrado sempre, qual foi o efeito do Fórum para o Sul, que foi a intenção de substituir o nosso Sul. Qual foi o efeito do Grupo de Lima para a crise da Venezuela? A situação de vida dos venezuelanos com o Grupo de Lima, a tentativa de derrubar o Maduro, melhorou ou piorou? Grau de ação dos países sul-americanos no sentido de construir um diálogo naquele país, dentro da Venezuela e da Venezuela com os outros países. Aumentou ou diminuiu? Foi desastroso. As iniciativas, com parte da região, com recorte ideológico do governo Temer e Bolsonaro, dos governos Temer e Bolsonaro, fracassaram. E o objetivo agora, que não é fácil, é reconstruir. Leva tempo, mas já tem alguns frutos que eu vou tentar mostrar direito. Mas esse quadro, juntando fragmentação política com desintegração econômica, torna a região muito mais vulnerável. Então, qual é? Três anos depois de fechar a embaixada em Caracas, qual é o resultado concreto? Ação americana na Guiana, a presença americana na Amazônia. Se houvesse ainda o Conselho de Defesa da Unasul, o Conselho Sul-Americano de Defesa, a ação da Guiana passaria necessariamente pelo Conselho, antes de chegar aos Estados Unidos. Ao desmobilizar a nossa governança de integração, a relação fica direta. Então, a gente atrai conflitos extra-regionais. não há uma questão de uma interpretação de esquerda. É a realidade. A região frágil, ela se torna aberta, vulnerável. Há tensões globais que são muito maiores hoje do que eram em 2003, por exemplo, no começo do governo Lula, ou 2008, quando foi criada a Unasul. As tensões entre Rotã e Rússia, entre Estados Unidos e China, a Leste e oeste, são muito mais presentes e podem ter feitos aqui. o Brasil desarticulado com os vizinhos pode sofrer com esses efeitos, pode passar por favor. Aí, são só questões, mas para animar o debate, que a gente precisa necessariamente de uma ação para as áreas de fronteira, especialmente da fronteira oeste, que é a região do Brasil que mais cresce e os Estados verdes são os Estados cujas exportações crescem muito acima da média nacional. E os Estados em vermelho, no mapa central ali do meio, em alaranjado, escuro, são os Estados atlânticos, sobretudo, cujas exportações crescem muito abaixo, estão estagnadas na última década. E não há uma coincidência absoluta, mas há uma correlação forte que não implica a causalidade, que uma coisa ocorre pela outra, mas há uma coincidência. É que os lugares que o Bolsonaro foi mais forte nas eleições de 2022, coincidem com as regiões da faixa oeste, Mato Grosso, Rondônia, Moraima, lá em cima, que são Estados cujas exportações têm crescido muito e que é necessário ter uma agenda positiva de integração focada nesses Estados. Isso está sempre feito, está sempre construído e eu vou mostrar adiante, principalmente, por meio da integração de infraestrutura e a ministra Tebit anunciou ontem a proposta que foi desenhada nos últimos cinco anos por um subcomitê, que eu não faço parte desse subcomitê, que envolve todas as secretarias do Ministério por cinco meses de trabalho. Não, cinco meses, cinco meses. Nada de cinco anos. Depois da reunião de maio, obrigado, depois do consenso de Brasília. Mas ali é só uma provocação, ali, Cuiabá, no centro do mundo, as alternativas que a gente tem para a China e como a saída pelo Pacífico se torna mais importante para o Brasil, muito mais, porque a nossa produção avança para o Oeste e o nosso comércio exterior é cada vez mais vinculado à Ásia-Pacífica. O Atlântico Norte tem cada vez menos importância. Em 2000, o Brasil exportava mais para Martínica, território francês, do Caribe do que para o Vietnã. Hoje exporta mais para o Vietnã do que para a França. Exporta mais para a Singapura do que para a Itália, mais para a Coreia do que para o Reino Unido. Nosso comércio se desloca para a Ásia-Pacífica e se torna mais importante a nossa articulação e uma agenda positiva com os vizinhos do Pacífico e a conexão de infraestrutura. Pode seguir. Esse é um outro estudo que trata do bicentenário do Brasil e a revitalização da ONU na Sul nesse quadro. Naquele gráfico acima estão as reuniões presidenciais do Brasil com os países vizinhos que recuperaram força nesse ano. Mas vejam que no período do governo Lula, 2013, 2013, que é aquela linha pontilhada acima, tinha um fluxo, uma quantidade de reuniões que eram importantes e foram fundamentais para a estabilidade regional. Naquele momento, houve tensões. A gente pode lembrar a tensão entre Venezuela e Colômbia, várias, entre Colômbia e Equador, gravíssima, quando a Colômbia invadiu o Equador para matar um dos comandantes da Farc, no território equatoriano, quase começou na guerra, o nosso foi fundamental para o diálogo regional e para não exacerbar em um conflito armado um desentendimento político. A divisão, lá em 2006, que é a SET, que é a Bolívia, parte da Bolívia, a Bedia Luna, os territórios mais próximos ao Brasil, tinham ideias separatistas, de novo, os presidentes da região atuaram em conjunto para dissuadir e para aumentar o diálogo interno e garantir a estabilidade. Isso tudo foi se perdendo nos últimos anos e é necessário recuperar. Sem diálogo presidencial, o Brasil se auto-isola e as tensões aumentam. E aí é um paralelo com as questões municipais. Porque o objetivo do Brasil é dialogar com todos os vizinhos, não só com parte, não só com os amigos. Eu acho que isso tem uma implicação também quando se radicaliza o debate municipal. Eu entendo que os nossos candidatos têm como objetivo dialogar com todas. Não há um governo só de uma parte da cidade, só dos trabalhadores, por exemplo. Muito mais amplo. É ter espaços de diálogo e construção participativa de políticas, que é o que tem sido feito no Brasil, por exemplo, com a política industrial, é o que tem sido feito no Brasil no atual momento com a política de integração. recuperar os espaços de diálogo. Pode seguir. O que não é fácil. Aí são detalhes mostrando que há na integração regional também um aspecto econômico importante. O nosso comércio com a China aumenta muito. Mas o que a gente exporta para a Ásia são produtos básicos. Os produtos com mais valor agregado, com mais intensidade tecnológica, que geram mais e melhores empregos, eles estão nos vizinhos, especialmente na Argentina. Então, a gente não tem uma agenda positiva com a Argentina, que é o que aconteceu no governo Bolsonaro, implica em perder empregos no Brasil, especialmente industriais. Quando a gente exporta um bilhão de dólares a menos para a Argentina, a gente não recupera, em termos de bem-estar e emprego, exportando um bilhão de dólares a mais para a China. na região também está o primeiro passo para a internacionalização de nossas empresas. O mercado é intra-regional, os vizinhos é muito mais acessível nas pequenas e médias empresas. Uma startup, um empreendedor que quiser ou tiver a ambição de atuar internacionalmente não vai fazer isso na China ou nos Estados Unidos. Não vai ter espaço. Mas na região com o suporte das instituições públicas brasileiras, como a FECS, como o BNDES e como a política que permita um tipo de política pública conjunta e estímulo ao comércio intra-regional, isso pode ser facilitado. Isso pode ser ajudado. É um ponto importante também para se discutir numa eleição municipal. Pode seguir. Aqui é um estudo que a SESECS do MIDIC, a Secretaria de Comércio Exterior, divulgou esse ano que o Brasil só tem 25 mil empresas que exportam. É muito pouco. 25 mil empresas. O Brasil tem 2 milhões e meio de empresas, só 25 mil exportam. E 15 mil delas exportam principalmente para a América Latina e Caribe. Então aí também é uma quantidade muito grande que a gente exporta, mas são exportações que envolvem muitas empresas. Pode seguir. aqui a presença do Lula no mundo e a quantidade de países que ele visitou, mais de 25 até agora. Como isso é importante também para a estabilidade interna e para recuperar o protagonismo do Brasil no mundo. Então foram várias visitas e ela tem uma ordem. Organizar uma reunião com todos os presidentes da América do Sul aqui em Brasília em 2023 não era uma tarefa fácil. Pensando na realidade de 2022. O presidente da Argentina não conversava com o presidente do Equador, Fernandes Elasso, que eram os presidentes no começo desse ano. O presidente do Uruguai e o presidente do Paraguai nunca haviam se encontrado com o presidente da Venezuela. Nunca. A Cade Pou e Mario Benítez nunca haviam se encontrado com o Maduro. O governo da Colômbia não reconhecia o governo do Peru. Como juntar todos? Havia uma pressão extra-regional forte para que não houvesse esse encontro. Então a ida se ele chamasse, se o presidente do Uruguai tivesse chamado em janeiro esse encontro em Brasília, não viriam todos. Foi fundamental ele ir à Argentina e falar com todos os presidentes da Senac. O Brasil primeiro voltar à Senac para mostrar que a questão não é o Brasil liderar, é o Brasil participar de um esforço de integração, buscando a integração com todos os vizinhos. Então foi a Argentina. Depois em fevereiro, foi a Argentina numa semana de reunião do Fórum Econômico Mundial e Davos, que ele estava convidado, uma opção. Algum deslumbrado do poder provavelmente iria a Davos e não a Buenos Aires. O presidente foi a Buenos Aires. Indicação clara para todos os atores que a prioridade de integração regional não está bem com as finanças globais. em seguida foi a Washington. É importante ter uma agenda com os Estados Unidos, mas é importante também dizer para os Estados Unidos que a nossa prioridade é a integração regional e que qualquer movimento no sentido de impedir encontros de outros presidentes com o Maduro seria mal visto por nossa parte. Falamos isso em Washington. Em seguida, o presidente foi à China. Em março, por questões de saúde, foi em abril. na China reafirmou a importância de ter uma agenda positiva para o país principal sócio econômico comercial nosso nos últimos anos, mas também o descontentamento com o assédio chinês ao Uruguai para um acordo de livre comércio que significaria a implosão do Mercosul. Esse descontentamento foi manifestado. E no mês seguinte, em Brasília foi possível que todos estivessem aqui e foi possível construir um consenso que era inimaginável em 2022. Sem o Lula, sem a volta do Brasil ao mundo, não ia ser feito. Se qualquer um dos países vizinhos tentasse chamar todos para a sua capital, isso não ia acontecer. E quem fez isso foi o Lula e não o Lula por ele só. O Lula com o programa que foi apresentado no início. O programa da Federação com as diretrizes do programa de governo, com a discussão da transição e com a volta do Brasil a todos esses espaços. Esse quadro é completamente diferente do Bolsonaro. Se a gente visse o mapa das viagens do Bolsonaro são mapas para países que ele considerava aliados. Só. Quase que exclusivamente. Então vai lá para a Hungria, vai lá para para os Estados Unidos mesmo, que para reuniões não em Washington, no caso do Biden. Ia para o Texas, lá para o Mar... Para o Comenau. É, uma nacionária de coisa do tipo, mas não era agenda de Estado, não era a agenda que o Brasil precisa. Então, a questão do Brasil é ter diálogo com todos e reafirmar sempre a nossa soberania. Inclusive para a questão ambiental, para a questão amazórica. O Bolsonaro fugia dos espaços de discussão ambientais e climáticos, negando a realidade e a preocupação com aquele tema. Aderir à agenda predominante dos países centrais sobre esse tema é um problema para o Brasil, mas negá-la também é outro problema, talvez até mais grave. E o que a gente precisa é participar desses espaços e ser protagonista. Quando o Lula chega, traz a próxima, daqui duas COP para Belém e se prepara para isso. Já realizando uma reunião com os presidentes que eu já mencionei aqui no Pará, se prepara para isso visitando a própria COP28 agora, anunciando medidas internas de diminuição do desmatamento, mas também ao mesmo tempo reafirmando a nossa soberania sobre aqueles aspectos e reforçando a organização do Tratado de Cooperação Amazônia, que tinha sido completamente paralisada nos anos anteriores, paralisadas de tal forma que a Colômbia construiu uma agenda própria, que era o Pacto de Letícia separado da OTCA, que é o nosso espaço histórico de soberania construído desde os anos 70, passando. Acho que eu já estou avançando bem com o tempo. na revolta. Mas vamos só mais alguns pontos aqui. Isso é muito importante. Antes ainda do consenso de Brasília, antes de abril, o Brasil republicou, o presidente Lula assina a republicação do Tratado Constitutivo da ONU-A-Sul, dizendo que o governo Bolsonaro fez ao sair da ONU-A-Sul foi um erro. O Brasil volta à ONU-A-Sul, mas não basta o Brasil voltar sozinho, vai ser construído depois, com todos os países vizinhos a forma adequada de construção da ONU-A-Sul. Mas o decreto, o compromisso de reequilibrar institucionalmente o nosso país e dar o sinal para os vizinhos foi dado já nos 100 dias de governo com a republicação desse decreto no início de abril. Pode seguir? Aí, a reunião de Brasília, aqui todos os presidentes, as 12 bandeiras dos países membros da ONU-A-Sul, aqui no Palácio do Itamaraty. Mas para fazer isso antes, como eu já disse, ir a Buenos Aires, conversar com os Estados Unidos, conversar com a China de forma soberana. Pode seguir. Aí, os pontos que o Lula colocou para o debate, o presidente Lula colocou para o debate com os países vizinhos, é uma agenda ampla que envolve saúde, que é um tema da eleição municipal também. A falta de cooperação em saúde fez com que a América do Sul fosse a região do mundo que mais tivesse mortes per capita. De longe. E a gente, claro, que haveria, que se houver, a cooperação em saúde por si só não resolveria todos os nossos problemas na pandemia. Mas negar a pandemia, ao mesmo tempo, negar a articulação com os vizinhos, nos prejudicou muito. Então, retomar o Conselho Sul-Americano de Saúde e reconstruir o Instituto de Governo em Saúde que funcionava na Sul, sul-americano, que funcionava dentro da Viocruz, ampliar a cooperação de saúde é importante. A gente sofreu mais que outras regiões do mundo, na América do Sul, por não ter a concertação em saúde e sofreu mais também na recuperação econômica por não ter um plano conjunto como tem a Europa, como teve a África, mesmo a América Central. Pode seguir. dois dias depois da reunião, dois dias depois, não, cinco dias depois, Mônica, cinco dias depois da reunião do Consenso de Brasília, a ministra Simone Tebbit criou esse subcomitê de integração e rotas biocérmicas. Compreendente. É, isso. Aí ela, vocês devem ver a apresentação dela ontem, uma entrevista para a CNL, como ela coloca na moda de entender de forma bastante adequada a importância para a integração, especialmente para os estados de fronteira, ela sendo do Mato Grosso do Sul o país que tem fronteira com o Paraguai e que tem fronteira com a Bolívia. Mas ela criou esse comitê que participam todas as secretarias do Ministério, do Planejamento, mais o IPA e o IBGE e a partir disso foram feitas reuniões, aí a política, a construção de política participativa que é completamente diferente do que foi sendo feito no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro era ideológico e era fechar o nosso... O que foi feito aqui? Reunião com os 11 estados de fronteira. O secretário de Planejamento dos 11 estados de fronteira participaram. Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Mondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, todos. Ouviram, apresentaram os projetos que eram prioridade, houve reuniões com federações de comércio, federação agrícola, com parlamentares desses estados, com diplomatas e ministros dos países vizinhos. Então, um processo longo que está em curso. Em cinco meses foi feito um relatório parcial, pode seguir. Que desenhou essas rotas, né, que já há algum tempo, o Brasil tem 17 mil quilômetros quase de fronteira, na faixa de fronteira de 150 quilômetros, 588 municípios, 33 cidades-gêmeas. Isso não pode ser visto como um fim, um lugar mais distante, deve ser visto como um ponto de articulação, um ponto de crescimento de políticas de desenvolvimento, não só uma agenda de separação, de exclusão, que é o que estava colocado no governo. Não pode ser uma, anterior, não pode ser só uma agenda policial. Ter uma agenda de segurança ali é importante, mas ter uma agenda positiva de desenvolvimento também. Uma agenda de integração em saúde, integração em educação, integração em infraestrutura. Isso foi, sendo recuperado, claro que com mais preocupação ambiental, com mais preocupação social que não estavam tão claras lá no começo da IRSA, em 2000. Pode seguir? Aí foi apresentado ao presidente Lula, pela ministra, essas rotas, isso faz um mês, mais ou menos. Pode seguir? A importância dos atores subnacionais, pode seguir? aí, essa foto é de ontem, na etária do presidente Lula e com outras autoridades, e ela apresentou aquele mesmo mapa indicando o impacto da integração. O que foi feito pelo subcomitê? Das 9 mil obras do PAC, foram identificadas 124, que têm impacto na integração com os países vizinhos. Isso é muito importante para todos os estados de fronteira, é importante para o Brasil e é importante para a estabilidade da nossa relação com os vizinhos. Se a gente já tivesse um PAC desse, 20 anos atrás, com a Guiana, com a Venezuela, provavelmente o desenvolvimento daquela área seria maior do que é hoje a presença no Brasil, maior o comércio com o Brasil, maior, e o desenvolvimento é uma forma de dissuasão de conflitos armados e principalmente de dissuasão do interesse e extra-regional, das grandes potências, das ambições de Exxon e tal, seria muito melhor se tivesse a empresa de Roraio e uma participação de um comércio intra-regional maior. Pode seguir. Aí, muito interessante isso, que foi o placar e a forma de votação da entrada da Bolívia no Mercosul na Comissão de Relações Exteriores. Isso aconteceu há um mês, não colocou em pauta nem um mês. Foi para a discussão, não era simples, como não foi simples a entrada da Venezuela no Mercosul 15 anos atrás. E, na discussão, o senador Sérgio Moro pediu vista. Ele bloqueou a votação. Estava pronto para votar e bloqueou. E, entre a sessão que ele bloqueou e a seguinte, teve a eleição na Argentina. Então, o cenário poderia ser muito mais arriscado de uma polarização exacerbada no Brasil, uma politização do tema da entrada na Venezuela no Mercosul, considerando o avanço da outra direita na região. O tema foi pautado para a semana seguinte, alguns dias depois da eleição do Milenio. Começou a sessão, o Moro apresentou seu voto contrário à entrada da Venezuela no Mercosul. Desculpa. Bolívia no Mercosul. O Moro apresentou o voto contrário à entrada da Bolívia no Mercosul. Em seguida, o senador Mourão afirmou seu voto contrário e votou contrário à entrada da Bolívia no Mercosul. Mas a senadora Tereza Cristina, ex-ministra do Bolsonaro, ex-ministra do Bolsonaro, mas do Mato Grosso do Sul, que é um estado que tem se beneficiado da integração com a Bolívia e com o Paraguai e tem uma perspectiva muito boa da integração com o Pacífico, as votas biocéreas. Na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul tem um grupo de apoio ao corredor biocéreo e a participação nesse grupo de apoio é de 100% dos deputados estaduais. Então, a agenda de integração envolveu os atores locais nas políticas de integração é fundamental. A Tereza Cristina disse o seguinte, vou tentar reproduzir aqui rapidamente o que ela falou na sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal na semana passada. Eu vim aqui votar contra, mas entendendo o apelo de atores políticos do meu estado pela integração, a importância que a Bolívia tem, a perspectiva de infraestrutura para as áreas de fronteira. Eu fui convencido a mudar meu voto e vou votar sim pela entrada da Bolívia no Mercosul. Na sequência, o senador Mourão mudou o voto, o astronauta disse que era a favor da entrada da Bolívia no Mercosul e até o Moro no final pediu para mudar o voto numa sessão que foi brilhantemente conduzida ali pelo Cid Gomes e pelo o Jax vai no debate por Morão. E no final o placar foi esse. 18 votos, 17 a favor e o presidente claro disse a esteve. Mas unânime, o que a gente tem que fazer, isso é isolar a extrema-direita, é fazer com que o debate de integração não seja sobre quem exerce o cargo no país vizinho. O debate de integração e inserção no mundo do Brasil tem que ser de acordo com os nossos interesses. E quem está preparado para fazer isso? Quem tem compromisso? É esse o governo, não é o governo anterior. O governo anterior já estava em pauta a Bolívia no Mercosul na comissão desde 2017. Não colocou em votação, não tinha essa preocupação. E o governo atual é quem pode se conduzir, é quem pode construir os consensos. Tanto os consensos com os vizinhos como os consensos globais em questões como a Ucrânia que certamente o Breno vai tratar muito mais da questão palestina também. Mas os consensos internos para a integração. O governo anterior foi absolutamente incapaz de fazer isso. E isso tem impactos municipais relevantes. Aí seguindo já para finalizar, aqui, reunião ontem no Museu da Manhã. Aí os discursos do Lula sobre como a gente ganha para Bolívia, enfim, isso deve ser recuperado sempre. que está lá o Lacadipou, governante de centro-direita do Uruguai, saudando a entrada da Bolívia no Mercosul participando da reunião. O Bolsonaro não foi capaz de ter fotos como essa aqui no Brasil durante o seu governo. Nenhuma delas. Com vários líderes internacionais. Com posições políticas distintas. Pode seguir. Aí o Lula, na conferência da Senac, como ele trata aqui o destaque, porque ele fala ali, ao construir o corredor bioceânico, liga o centro-oeste aos portos do norte do Chile e reduzimos os custos para os mercados asiáticos, geramos emprego e renda no interior do nosso continente. Então, uma agenda para o Mato Grosso, que era uma agenda de integração para o Mato Grosso que não existia no governo Bolsonaro. Não estava clara, não estava apresentada ao Lula na cúpula semáculo europeia em Bruxelas, apresentando a integração regional vinculada ao Mato Grosso do Sul. Ao Mato Grosso, nesse caso. Pode seguir. Aí a cúpula amazônica, de novo, todos os presidentes, já comentei sobre isso. Aí a importância de... A cúpula amazônica não foi só a cúpula, os oito presidentes. Antes teve o Diálogos Amazônicos. A expectativa da Secretaria-Geral da Presidência, um mês antes do evento, era ter mil participantes da sociedade civil nos Diálogos Amazônicos. Três dias de debate antes da cúpula. Foram 24 mil credenciados dos oito países amazônicos, a maioria brasileira, escutada. Mas participação social prévia cúpula presidencial com 24 mil pessoas nunca houve sobre a Amazônia. Tinha tido três reuniões de presidentes, uma delas em 2009 durante o governo Lula, outras antes, nos anos 90, mas nenhuma com participação social antes. Esse é o modelo nosso de governar com participação. Pode seguir. aí a questão da Guiana, que é outro tema polêmico da semana, é que como é importante o Brasil ter uma presença muito maior na Guiana, ter uma agenda positiva com a Guiana, assim como uma agenda de cooperação com a Venezuela. O crescimento acelerado daquela área traz mais interesse extra-regional. e para se contrapor a isso, para dissuadir presença indesejável extra-regional, o interesse bélico ou de exploração predatória, é importante uma cooperação mais positiva com esses vizinhos e os espaços de diálogo regional que participem em ambos, como a UTCA e principalmente é um assunto que pode seguir. Aí, eu não sei se eu já estarei meu tempo exatamente, já faz tempo, mas é uma questão de defesa que eu queria colocar que também é um debate importante. Como aqui são os acordos em defesa do Brasil no mundo e ver como o Bolsonaro tinha os acordos só com os países que são aliados dele. E como a América do Sul os acordos em defesa com a América do Sul no governo Lula nos dois mandatos era muito mais claro. Mas a gente tem uma debilidade aí e já passando muito rápido que os nossos militares vão quase que exclusivamente para os Estados Unidos se formando. Pode seguir, por favor, Duzani. 55% dos altos oficiais do Brasil, coronéis e generais que fizeram curso nos últimos anos foram para um único destino, os Estados Unidos. Isso é incompatível com aquilo que eu disse lá no começo de ter equidistância entre os polos de poder. Se a má extensão do Brasil busca o equilíbrio ele não pode mandar os seus oficiais, altos oficiais se formarem só nos Estados Unidos. Esse é um problema. Isso está em disputa, está em discussão a nossa política e estratégia de defesa que o governo deve mandar agora no primeiro semestre para o Congresso Nacional. Foi feito um grupo de trabalho interministerial para tratar desse tempo. Aqui foi um levantamento que a gente fez para o IPEA com todas as interações de militares do Brasil com todos os países do mundo nos últimos anos. É uma concentração muito forte nos Estados Unidos. Pode seguir. Por favor, mais um. Aí, ele vai passar um outro antes, mas esse é importante. Tem um espaço que é interamericano. A OEA pode ser chamada a tratar do tema da Guiana. A Guiana deve levar a questão para lá. É uma das alternativas que a Guiana tem. na Junta Interamericana, que é um espaço da OEA que não nos interessa para tratar desse tema, que é um espaço que tem hegemonia dos Estados Unidos, funciona com 48 funcionários. 25 deles são brasileiros, militares brasileiros pagos pelo Brasil. Só que a doutrina da OEA não é uma doutrina, nossa, pelo contrário, é incompatível. É uma doutrina que entende os temas de defesa como segurança multidimensional e que as principais ameaças à região seriam narcotráfico, migração e tráfico de armas. Essas não são as principais ameaças na região. O exercício dos Estados Unidos na Guiana não trata de narcotráfico nem de migração. Não é uma preocupação. O que eles querem é que a gente seja ensinado e coopere apenas em temas policiais e que os temas fundamentais de defesa, de recursos naturais, fique a cargo dos Estados Unidos. E o pior é que o Brasil tem feito, isso foi muito fortalecido no governo Bolsonaro, é financiar para os funcionários para os nossos vizinhos todos, inclusive a Guiana, a Colômbia, a Argentina, o Paraguai, todos, vão ao Washington se formar com aquela doutrina. Então, a gente está pagando para ser subordinado, em outras palavras. Isso tem que ser revisto. Esse grupo de trabalho interministerial tem que se debroçar sobre essa questão e reequilibrar a posição de defesa do Brasil no mundo. Pode ser vivo. E aí tem um grupo, a composição do grupo Ministério de Indústria, por exemplo, não está aqui, que é um erro. não se pode ter política de defesa sem ter uma base industrial de defesa. Não tem estratégia de defesa sem ter base industrial de defesa. E a base industrial de defesa tem relação direta também com o emprego, principalmente em cidades que têm indústrias de defesa que não são muitas, mas também não são desprezidas no Brasil. Não dá para ter só meio ambiente, planejamento, gestão e não ter defesa numa discussão estratégica com o Brasil. se fosse ter três ministérios da defesa ou da indústria triântica. Pode seguir. Aí tem conclusões parciais sobre esse tema de defesa. É fundamental o Brasil recuperar a escola sul-americana de defesa com os doze países descolada da presença dos Estados Unidos para tratar dos temas com os vizinhos e formar os oficiais dos países vizinhos. É uma das questões. Pode seguir. Aí o BRICS+, último ponto. BRICS+. Por que o BRICS+, é importante? A gente viu lá no começo que tinha duas prioridades para a nossa política externa. América Latina, que eu falei um montão muito mais do que deveria, e BRICS. E o BRICS se reuniu recentemente com cinco países fundadores e o bloco foi ampliado com novos países. Por que é importante essa ampliação? Que não era consenso no Ministério das Relações Exteriores, pegou muita gente de surpresa. Por que é importante? O objetivo do BRICS, fundamental, da criação dos BRICS, é criar o ambiente propício para adequar a governança internacional ao momento atual do século XXI, mais equilibrado. Não é o mesmo mundo do pós-segunda guerra quando foram desenhadas as principais instituições da governança internacional. Esse é o objetivo. E o BRICS+, ele amplia principalmente em duas áreas estratégicas. Uma em finanças, principalmente com a participação da Anábia Saudita e dos Emirados Árabes, para diminuir a unipolaridade das finanças internacionais espaldadas no dólar. Isso é fundamental. o banco dos BRICS é fundamental e instrumentos de compensação para o comércio bilateral e regional e de blocos é fundamental para diminuir essa situação anacrônica do comércio ser feito predominantemente com uma única moeda de um único país. E o outro é a energia. Então, a presença do Irã, dos Emirados Árabes, da Anábia Saudita também dá ao BRICS um peso muito maior nessa agenda lembrando que a transição energética também tem que ser financiada e o BRICS pode ter um papel muito importante nisso. Então, esse novo quadro, aí, infelizmente, o presidente da Argentina já se analisou várias vezes que não quer participar do esforço, deveria participar e o Brasil deve seguir se esforçando para que a Argentina participe desse espaço não entendendo a Argentina como um milen, mas entendendo a Argentina como um país vizinho que seguirá vizinho que é importante para as exportações industriais do Brasil e para a estabilidade regional. Então, o Brasil não deve fazer com a Argentina o que o Bolsonaro fez com a Venezuela, que é entender Maduro e Venezuela como uma mesma coisa e tentar, para derrubar o Maduro, matar a Venezuela. Não é esse o objetivo nosso com a Argentina. A gente tem que sempre ter uma agenda positiva e se analisar com a Argentina não necessariamente como o milen. Se segue? Então, a gente não vai querer isolar, a gente não vai ter sanção para a Argentina e a Argentina também. Pode seguir e aí termina. Essas agendas todas têm espaços para os municípios. Então, o Brasil ano que vem é a presidência do G20. Na verdade, já a partir do 1º de dezembro e tem o espaço das cidades do G20 que deve ser usado e importante para os municípios. O mesmo acontece com o Mercosulcidades. Tem que ter uma agenda dentro do Mercosul para as cidades recriar um fórum do Mercosul que foi extinto do governo Bolsonaro que é o FCCR que participa em estados, municípios, departamentos, províncias. Isso aí, eu imagino que o governo anterior extinguiu. A gente tem que recuperar. E outras iniciativas como esse fórum de governos territoriais subnacionais que participam no Mato Grosso do Sul, Sáfio e Rubui na Argentina, o Tchaco, Paraguai, o norte do Chile. Isso tem que ser reproduzido em outras regiões do Brasil. Tem que ter fóruns como esse para Guiana e Roraima, para Roraima e Venezuela, para o Acre, Peru, para a Bolívia e Rondônia e assim sucessivamente. Aí terminei, Walter, desculpa o exagero, mas como é o começo, o primeiro, a gente tem tempo. Obrigado. Bom dia novamente a todos e todas. A gente iniciou às nove e meia com a exposição do Pedro Silva Barros, que teve o espaço proporcional à importância da América Latina e da América do Sul na política externa. Portanto, os que vão falar depois, graduem. A nossa ideia é ir até meio dia e meia. A gente vai ouvir agora o Breno Altman, depois a Mônica Valente, em seguida a gente abre para questões e regressa para eles. Nós pretendemos terminar meio dia e meia, não é obrigatório isso. E lembrando que nós estamos gravando, não transmitindo, mas depois, daqui a alguns dias, a gente vai disponibilizar recortes dessa atividade no site da Fundação Perseu Abramo. Também a gente pretende disponibilizar o PowerPoint que, graciosamente, o Pedro Silva Barros vai nos conceder para a gente colocar no site para todos terem acesso a essas informações tão ricas. Então, sem mais, Breno Altman. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Pedro, Mônica, Walter. Bom, a gente assistiu uma exposição muito completa do Pedro e eu acho que ela dá conta do que é a estrutura fundamental da nossa política externa e o arco no qual, em termos de política externa, se desenvolve um embate político dentro do Brasil. Eu vou me restringir a fazer uma intervenção muito funcional, que tem a ver diretamente com as eleições municipais. E há uma novidade nesse ano e há uma novidade que tem a ver com a questão internacional. segundo vários institutos de pesquisa, e são muitas as razões para que isso aconteça, pela primeira vez, desde que a opinião pública é mensurada no nosso país, uma questão internacional está no topo dos assuntos mais debatidos e de maior preocupação dos brasileiros. isso nunca aconteceu antes. E esse tema é a questão palestina e o massacre de Israel sobre o território da faixa de graça. Todos os institutos mostram que, tanto na avaliação positiva do governo, sobre fatos que demonstram a positividade da ação do governo do governo, quanto na avaliação negativa, o principal assunto é a questão entre Israel e o Estado palestino. Isso não ocorre apenas pela relevância mundial que esse tema possui. Isso tem a ver com a conexão entre esse tema e a extrema direita brasileira através do fundamentalismo neopentecostal, ao qual eu me referirei mais detalhadamente em seguida. Portanto, a disputa eleitoral do ano que vem terá este tema internacional atravessando os debates provavelmente o tempo todo com maior ou menor intensidade, dependendo de como esse tema se desenvolva. Essa questão afetará a relação com o eleitorado evangélico. Essa questão evidentemente naquelas cidades onde essas comunidades estão presentes afetará a relação com a comunidade judaica e com a comunidade árabe. Essa questão afetará as relações com os meios de comunicação. Não é a única questão internacional relevante, embora seja disparadamente a mais relevante. Há outras duas questões internacionais importantes que estarão presentes no cenário do próximo ano. Uma delas é o conflito entre Rússia e Ucrânia. E outra é a questão Venezuela e o território de Esquizibo ou Guiana Esquiziba, conforme a gente preferir chamar. Esse Quibo ou Guiana Esquiba, como preferir chamar. Esse conflito entre a Venezuela e a Guiana a esse respeito. mas bem abaixo desse primeiro tema. Então, eu gostaria de fazer observações sobre essas três questões internacionais. Grosso modo, nós temos duas maneiras de lidar com esses temas numa disputa eleitoral. A primeira delas é evitando os temas com uma resposta padrão que serve para os três casos. Somos favoráveis à paz mundial, ao diálogo e à negociação. e escapamos do tema. Do tema palestino, do tema russa-ucrânia e do tema venezuela e guiana. Saímos fora dessa discussão. Essa é uma opção. Eu aqui não estou discutindo, não estou valorizando do ponto de vista estratégico, mas exclusivamente do ponto de vista eleitoral, essa é uma opção. A outra opção é enfrentarmos o debate. cada uma dessas duas estratégias tem suas consequências e riscos. No tema específico da questão palestina, a estratégia dominante da esquerda brasileira foi evitar o debate, pelo menos nas primeiras semanas depois que rompe o conflito. Segundo os institutos de pesquisa, particularmente o Instituto Quest, que investigou isso mais a fundo, essa estratégia foi um gigantesco fracasso. Porque a extrema direita caminhou sozinha nessa discussão e ao não existir um firme contraponto de esquerda, isso debilitou o próprio governo em termos de formação de opinião pública. Permitindo, ajudando, não apenas esse tema, mas neste tema, esta ofensiva da extrema direita sobre essa questão sem um anteparo da esquerda, ajudou a que se revertesse uma tendência na opinião pública que vinha se estabelecendo nos primeiros meses, que é um pedaço do eleitorado bolsonarista mais fluido, que vinha avaliando positivamente o governo e que regride para uma posição de condenação. E um dos temas, não o único, foi o conflito entre Israel e a Palestina. E uma das observações que o diretor técnico do Instituto Quest fez em uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele, foi de que a extrema direita ocupou praticamente sozinho o debate nas primeiras semanas, com as forças de esquerda se jogando debaixo da cama, até que se constituísse lentamente uma reação ao tema. Portanto, a estratégia de evitar o assunto não necessariamente é eficaz. Ela, às vezes, pode parecer mais prudente, não vamos meter nossa perninha numa bola dividida. É um raciocínio razoável quando se trata de disputa eleitoral, mas nem sempre ele é eficaz. Porque essa estratégia pressupõe a gente se omitir do debate fundamental em curso. E na luta política, se omitir do debate tem um custo. Tem um custo. Nós renunciamos a disputar a formação e a conquista de corações imentes. A gente fica torcendo para que a nossa neutralidade provoque também neutralidade do outro lado. Quando só nós nos neutralizamos no debate político, mas o outro lado não se neutraliza, ao contrário, vê na nossa neutralidade vulnerabilidade e a hora de ir para cima, isso, essa estratégia de jogar parado, ou como se dizia antigamente, essa estratégia quietista de ficar quieto, embora pareça prudente, ela pode ser desastrosa. Pois bem, na outra opção, uma estratégia de enfrentar o tema, nós vamos ter riscos, porque são temas de extrema agudeza. São temas que, especialmente na questão palestina, é um tema que divide o mundo de uma maneira muito profunda. muito profunda. É uma questão estrutural das relações internacionais, com consequências e riscos incalculáveis, e que aguçam também internamente o debate. Portanto, enfrentar esse debate, dessas três questões, mas prioritariamente a questão palestina, significa compreender a disputa do ano que vem, que diz respeito às eleições municipais, ao se enfrentar esses debates, repito, especialmente a questão palestina, significa uma campanha eleitoral na qual nós, se adotarmos a estratégia do debate, e não a estratégia da neutralidade, significa que nós vamos introduzir um fortíssimo elemento adicional de polarização, de enfrentamento com a extrema-direita. E essa é uma escolha que nosso partido, nossos candidatos, o prefeito e a vereadora, vão ter que tomar. É uma decisão fundamental. Qual das duas estratégias seguir sobre este tema? A minha observação é que a estratégia da neutralidade, especialmente em relação à questão palestina, ela é inviável. Ela é politicamente inviável. Ela é extremamente arriscada no cenário que o Brasil vive. Qual é a conexão que existe, e é importante a gente fazer uma síntese sobre isso, entre a questão palestina e o neopentecostalismo, o fundamentalismo neopentecostal, e o bolsonarismo. Há uma conexão entre esses corpos políticos ideológicos, uma conexão decisiva. Não é à toa, vocês todos devem estar lembrados, que primeiro no segundo turno das eleições presidenciais, a Michele Bolsonaro foi votar no segundo turno com a camiseta de Israel. não é à toa que vários dos momentos mais importantes da campanha do Bolsonaro, em 18 e em 22, ocorreram em espaços públicos do oceanismo, como a famosa intervenção dele sobre medir o peso dos negros em arroba, que foi realizado no clube A Hebraica do Rio de Janeiro. Não é à toa que a esmagadora maioria, se não a totalidade da burguesia judaica, apoia o bolsonarismo, a burguesia judaica sionista. Infelizmente, toda a burguesia judaica é sionista. Podia ter os burgueses judeus antes sionistas, mas isso não existe atualmente. A conexão ocorre principalmente pelo aspecto religioso e é um tema complexo. que eu vou aqui tentar abordá-lo de uma maneira sintética. Há muitas décadas, pelo menos quatro décadas, há uma aproximação entre o neodentecostalismo e o sionismo religioso, que é um dos braços do sionismo, uma das facetas do sionismo. Basicamente, parte de uma referência ao Velho Testamento, que é a ideia de que o Messias somente regressará se a Terra prometida tivesse sido reconquistada pelo povo eleito e os ímpios tiverem sido expulsos da Terra Prometida para prepará-la para o retorno do Messias. a Terra Prometida é a Israel Bíblia. O povo eleito são os judeus, os ímpios, os palestinos e todos os outros impunhos. e esta convicção religiosa do neodentecostalismo se associa à própria concepção essencial do sionismo. A construção do Estado étnico-racial de Israel ela parte ela se consolida com um abraço ao sionismo religioso que elencava esses elementos dos velhos textos bíblicos para defender o direito do povo judeu, entre aspas, de ter o seu Estado no Estado étnico, que não é o Estado nacional. Porque judeus não são uma nacionalidade. Os judeus na diáspora há mais de dois mil anos eles se inserem em múltiplas nacionalidades. O recorte da concepção que leva à formação do Estado judaico ela é étnico-racial, étnico-cultural ou étnico-religiosa. E a escolha da Palestina tem a ver com essa conexão religiosa. É o retorno às terras ancestrais, às terras do velho reino de Israel e Judá para o qual migram os judeus da Mesopotâmia para Canaã, o antigo nome da atual Palestina e o episódio no qual Deus teria prometido aos hebreus de Abraão a terra de Canaã é exatamente nesse episódio bíblico da transição da Mesopotâmia para Canaã. Ali Deus teria prometido a Abraão a terra de Canaã. É um episódio do Velho Testamento que foi sendo abraçado pelo neopentecostalismo. Isso criou uma unidade tão forte entre o sionismo e os neopentecostais que hoje existe uma corrente chamada sionismo evangélico muito forte financeiramente e não é composta por judeus. É composta por evangélicos e que hoje é a principal organização turística de Israel porque levam os grupos evangélicos a visitar a velha Canaã em programas turísticos religiosos que custam uma fortuna e que são financiados pelas igrejas neopentecostais mundo afora. É uma grande lavanderia além do mais do dinheiro das igrejas neopentecostais. Não é por outra razão que quem é aqui de São Paulo quem é lá de São Paulo deve ter percebido ou lido a esse respeito que a própria estética da Igreja Universal do Reino de Deus se aproximou do judaísmo. O templo principal da Igreja Universal do Reino de Deus que fica ali no Brás em São Paulo é uma cópia do que teria sido o segundo templo de Salomão em Jerusalém. As vestimentas do Edir Macedo já são judaicas. Ele se veste com a estética da religião judaica. e vários outros grupos neopentecostais se conduzem dessa maneira. Esta proximidade religiosa entre o neopentecostalismo e a religião judaica ou setores da religião judaica porque a religião judaica é muito heterogênea. é uma das razões que levou Bolsonaro a abraçar Israel. Porque abraçar Israel é abraçar um dos pilares da sustentação da extrema direita que é o fundamentalismo neopentecostal. não é a única razão. Há outras duas razões para abraçar Israel. Uma é a tecnologia de redes e a outra é grana. Recursos financeiros. E há uma terceira relações internacionais no mundo da extrema direita. Especialmente o setor sionista liderado por Benaví Netanyahu tem um papel na construção dessas relações internacionais da extrema direita em especial nos Estados Unidos e na Europa. Então essa essa fusão entre a extrema direita neopentecostalismo e sionismo ela está internalizada no Brasil. Não é à toa que a reação dos neopentecostais depois do dia 7 de outubro foi uma reação de aberta solidariedade com o Estado sionista com o Estado de Israel esse também foi o comportamento de toda a extrema direita brasileira agressivas na rede agressivos em outros espaços públicos inclusive no parlamento brasileiro ao ponto do embaixador Israel se sentir a liberdade dele mandar um convite para uma sessão a respeito do conflito numa coisa inédita porque não era parlamentares convidando para uma atividade na qual estaria presente o embaixador de Israel o convite era do embaixador de Israel para uma atividade a ser realizada no parlamento brasileiro que viola qualquer protocolo diplomático de qualquer país do mundo esse mesmo embaixador se sentiu na liberdade de atacar uma resolução do partido dos trabalhadores esse mesmo embaixador deu entrevistas esse respeito no tom mais agressivo possível e essas declarações de embaixadores na eleição foram abertamente utilizadas pela extrema direita esse mesmo embaixador atacou o presidente Lula mais de uma vez numa desenvoltura inacreditável nós tivemos também outros episódios que vale a pena destacar entre eles uma armadilha na qual o Mossad envolveu a Polícia Federal brasileira para criar propaganda de guerra que foi o famoso relatório sobre brasileiros que estariam vinculados ao resbolar preparando atentados contra sinagogas a Polícia Federal e isso acho que ainda carece de uma devida investigação cai nessa história executa uma operação a partir deste relatório do Mossad sancelado pelos norte-americanos são feitas prisões e nos últimos dias nós descobrimos a própria Polícia Federal pediu à Justiça que libertasse os brasileiros porque aquilo lá era uma barca furada repetindo uma operação que já tinha acontecido em 2016 coitado dos sujeitos um dos brasileiros que foi submetido interrogatório ele foi preso porque ele tinha ido ao Líbano e ele não tinha ido ao Líbano porque ele era um pagodeiro e ele foi ali fazer um show no Líbano e quando ele retorna ele pergunta para ele sobre o resbolar e ele concorda era a operação rebolar eu sou pagodeiro fui lá tocar a música e o pessoal dançava se descobriu como uma grande farsa do qual o Brasil foi envolvido numa operação de propaganda de guerra do Estado de Israel então é uma situação que tem essas conexões como lidar com isso como lidar com isso eu acredito que ao contrário de muitos pensam nós não estamos diante de um momento difícil de dialogar com os evangélicos a esse respeito nós estamos diante de um momento promissor porque é impensável nós não podemos acreditar que a imensa maioria dos evangélicos acha bacana o que está acontecendo na faixa de Gaza nós temos que chegar à conclusão de que se assim fosse que um percentual muito elevado de brasileiros é irrecuperável nós estamos assistindo um massacre que os meios de comunicação tratam de invisibilizar que a luta ideológica do sionismo trata de criar uma narrativa de justificação mas nós estamos diante do mais relevante massacre genocida desde o fim da segunda guerra mundial pelos números de hoje nós já se aproximamos de 20 mil mortos 70% desses mortos são civis e na sua grande maioria mulheres e crianças a denúncia dessa situação é um instrumento de atração e divisão desse voto evangélico e como tal deve ser tratado a abordagem para chegar no coração e na cabeça deste eleitorado e do eleitorado em geral passa por mostrar esta realidade Israel calculadamente ataca civis desarmados e busca expulsar da faixa de Gaza a maior quantidade de palestinos possível dentro de uma estratégia de muito longo prazo que vem desde 1948 de limpeza étnica da região para que se possa consolidar o Estado de Israel por toda a Palestina histórica as cenas do massacre as informações sobre os massacres sobre o massacre a situação das mulheres e das crianças a violência desmedida os bombardeios cegos a destruição da faixa de Gaza todos esses elementos tem que estar presente no nosso discurso para um debate que atravessará provavelmente as eleições do próximo ano nós não temos que nos preocupar e eu creio que foi um erro cometido pelo PT e pelo conjunto da esquerda no início nós não temos que nos preocupar e nos diferenciar do Hamas esse eixo é um eixo equivocado ao invés de termos uma estratégia defensiva de mostrar que a esquerda nada tem a ver com o Hamas nós precisamos de uma estratégia ofensiva que é colocar o massacre da faixa de Gaza no colo do bolsonarismo colocar a cumplicidade do bolsonarismo e seus aliados com o massacre sionista sobre a faixa de Gaza a essa altura do campeonato o que a ação do Hamas no dia 7 de outubro ela é algo distante e muito pequeno se comparado ao tamanho do massacre que nós estamos assistindo claro que é uma discussão complexa que nós precisamos ter o máximo de informação possível sobre esse tema não creio que seja o papel desta conferência a gente aprofundar isso mas nós temos que ter claro questões fundamentais neste debate uma delas é isso a denúncia sobre o genocídio e a limpeza ética na faixa de Gaza a segunda é a caracterização do Estado de Israel historicamente como Estado racista e colonial o massacre não é à toa o massacre não acontece porque Israel perdeu o controle ficou com raiva em função da ação do Hamas e resolveu ser violento esse conflito não começou no dia 7 de outubro esse conflito tem institucionalmente 75 anos e a história desse conflito é de um Estado racista legalmente racista o Estado de Israel é o único Estado legalmente racista em 2018 foi aprovada uma lei que está incluída entre as leis básicas do Estado de Israel que estabelece que o Estado de Israel é um Estado judaico e que é um Estado no qual os judeus têm o direito de autodeterminação e é um Estado generoso que aceita outras nacionalidades nunca isso foi feito a África do Sul não tinha essa caracterização vou ser mais assustador a Alemanha nazista não tinha essa caracterização de que o Estado alemão era um Estado de supremacia ariana embora fosse claramente esse discurso nazista a Constituição alemã nunca incorporou esse elemento o Estado de Israel incorporou em 2018 e em 2021 a Corte Suprema acatou essa mudança legal o Estado de Israel é formalmente um Estado judaico e é um Estado colonial e esse é um argumento essencial porque é um Estado que para se construir estabeleceu como mecanismo a ocupação de territórios que legalmente nunca pertenceram ao Estado de Israel expulsando o povo que era o dono legítimo desses territórios Israel quando foi formado em 1948 pela partilha da ONU ele tinha direito a 53% do território os outros 47% serviriam para o futuro Estado palestino é a resolução 181 das Nações Unidas de 29 de novembro de 1947 também conhecida como partida da Palestina houve a primeira guerra árabe-israelense Israel pulou em 1949 de 53% para 79% do território e na terceira guerra árabe-israelense em 1967 Israel pulou para 100% do território toda a Palestina histórica hoje é controlada por Israel num regime de apartheid os judeus possuem todos os direitos formais os árabes-israelenses que são cidadãos israelenses embora árabes possuem direitos inferiores e os palestinos e os territórios ocupados não possuem nenhum direito e vivem na situação que todos nós conhecemos sobre ser ocupação bloqueio repressão mortes essa é a realidade então eu creio que nós devemos nos informar buscar o máximo de informação esse debate existirá na campanha eleitoral e nós não devemos porque creio que isso seria ineficaz evitar esse debate nós temos que nos preparar para esse debate para enfrentá-lo com a dureza que esse debate exige porque há questões internacionais que ao longo da história elas são divisórias por exemplo nos anos 30 a solidariedade com os republicanos na guerra civil espanhola era uma questão divisória da humanidade a luta contra o nazifascismo nos anos 30 e 40 também no século passado também foi uma questão divisória a luta a solidariedade ao povo vietnamita contra os Estados Unidos contra a França e contra os Estados Unidos era outra questão divisória a solidariedade com a revolução cubana e aqui cumprimento nosso querido embaixador de Cuba presente ali sentado a solidariedade com a revolução cubana especialmente para nós latino-americanos era uma questão divisória e a luta pela emancipação do povo palestino enquanto regime sionista é uma questão divisória do nosso tempo não é uma questão na qual a esquerda possa estar omissa especialmente nosso partido que tem uma longa tradição de solidariedade com a luta do povo palestino essa é uma questão então de muito relevo que vai atravessar a campanha municipal especialmente nas grandes cidades onde se concentra mais esse debate onde há comunidades árabes ou comunidades judaicas e no debate com o eleitorado evangélico que é hoje digamos o principal público mobilizado pela extrema direita nessa nesse apoio nessa sustentação aos crimes do Estado de Israel eu vou concluir fazendo rápidas observações sobre as outras duas questões internacionais a questão russa e ucrânia nós estamos com sorte para as eleições porque ela vai estar resolvida quando terminar as eleições ela já vai ser parte do passado já se discute a negociação e a rendição da Ucrânia a Ucrânia os Estados Unidos na prática pararam de fornecer recursos financeiros à Ucrânia há uma decisão do Senado americano que bloqueou a ajuda financeira à Ucrânia quem bloqueou foram os republicanos não foi o governo Biden o governo Biden perdeu no Senado norte-americano o governo ucraniano já há três dias das declarações sucessivas e que sem recursos não há mais o que fazer a capacidade militar da Ucrânia vem decaindo com muita rapidez nos últimos meses e haverá uma solução eu creio que nós chegaremos ao processo eleitoral do ano que vem com essa questão tendo menos relevo no cenário internacional e provavelmente já tem menos relevo e provavelmente com um acordo nos marcos das reivindicações russas o que são os marcos das reivindicações russas um retorno de alguma maneira aos acordos de Minsk a aceitação de que a Crimeia aceitação tácita ou formal de que a Crimeia pertence à Rússia algo parecido em relação ao Dombas das duas repúblicas a Lugansk e a Donetsk e alguma fórmula de neutralização militar da Ucrânia que passaria por talvez a Ucrânia sendo aceita na União Europeia mas não na OTAN e um acordo de segurança mútua que terminasse com um conflito pelo qual a Rússia jurasse de pé juntos que jamais voltaria a agredir a Ucrânia e a Ucrânia jurando de pé juntos que jamais vai voltar a perseguir as regiões de maioria russa étnica esse assunto vai se resolver porque a Ucrânia perdeu capacidade de combate então é um assunto que eu creio que estará menos presente como já está já não existe mais na imprensa já não existe perder muita ênfase no debate cotidiano tem uma armadilha nessa questão que pode ser jogada no debate eleitoral que se conecta com a primeira questão com a questão palestina que é um argumento do seguinte tipo vocês de esquerda vocês do PT são favoráveis à autodeterminação do povo palestino contra a agressão de Israel contra o povo palestino e vocês são favoráveis a que a Rússia agrida a Ucrânia ou foram favoráveis a que a Rússia invadisse a Ucrânia ou seja essa equiparação isso é uma armadilha de debate do qual a gente tem que sair porque são situações absolutamente diferentes elas não têm qualquer relação qualquer relação entre si na verdade é exatamente o oposto os palestinos da situação ucraniana era a maioria russo-étrica do Donbass esses eram os palestinos daquela região com o azar da Ucrânia é que a sua possibilidade de controlar e esmagar esse território tinha um obstáculo do lado o obstáculo do lado era o exército russo a Ucrânia não pôde palestinizar o Donbass ou a Crimea não pôde palestinizar o Donbass com a ajuda da OTAN e dos Estados Unidos ela enfrentou o poder militar russo e o poder militar russo garantiu que os palestinos do Donbass tivessem direito à autodeterminação e se incorporassem como foi decidido em plebiscitos ali realizados como já tinha acontecido na Crimea decidiram se incorporar à Rússia um comentário sobre a questão venezuela-guiana porque essa pode digamos esquentar o debate mas temos que separar em três partes desse tema para a gente não se confundir primeiro eu creio que é inequívoco o direito da Venezuela ao território eu nunca consigo pronunciar o nome eu não monto para me ajudar de novo esse equívoco é inequívoco do ponto de vista da história da história continental da história da descolonização a Venezuela foi vítima no século XIX de uma armação o tal laudo arbitral de Paris que é reivindicado pelos norte-americanos e pelos europeus é considerado uma das maiores fraudes da história diplomática é tão fraudulento que na tal da comissão tripartite a Venezuela não pode estar representada quem a representa são os Estados Unidos a Venezuela não faz parte da comissão arbitral o laudo emitido por Paris a França era o país arbitral decide contra a Venezuela numa fraude a Venezuela historicamente reclama dessa fraude isso não é uma invenção do chavismo essa reivindicação aliás o chavismo chegou a ser atacado pela direita muitas vezes por não dar importância a essa questão porque é uma questão que diz respeito a tradição das reivindicações nacionais da Venezuela a Venezuela entrou com uma petição junto às Nações Unidas a esse respeito em 1963 tem portanto 60 anos em 66 quando tem independência em 66 tem independência da Goiânia e quando tem independência da Goiânia em relação ao colonialismo britânico foi a manobra final porque a negociação era feita com o Reino Unido para o retorno desse território quando ocorre independência a independência ocorre com a Goiânia controlando esse território e a partir dali passou a ser um conflito entre a Venezuela e a Goiânia uma tensão entre a Venezuela e a Goiânia uma arbitragem de conflitos entre a Venezuela e a Goiânia então uma coisa é o direito venezuelano a esse território que tem paridade com o direito dos argentinos sobre as ilhas mal-vindas e outros direitos estabelecidos ao longo do complexo processo de descolonização que viveu a América Latina então isto é um tema o segundo tema diz respeito ao que a Venezuela vai fazer é claro se a Venezuela decide o que eu acho que tem sido negado pela direção venezuelana o tempo todo se a Venezuela decidisse por uma ação militar seria algo extremamente complicado e essa complicação reverber repercutiria ódio repercutiria também para nós repercutiria para nós evidentemente o governo venezuelano tem taxativamente negado essa situação as medidas que estão sendo adotadas depois do referendo e a própria realização do referendo não tem conexão com ações militares tem conexão com medidas civis e governamentais e institucionais de um país que considera que a sua reivindicação é legítima e que foi vítima de uma fraude é claro que essa situação se intensifica depois de 2014 porque que ela se intensifica depois de 2014 a descoberta das riquezas petroleiras nesse território que fez com que os Estados Unidos já em 2014 começassem as sanções mais duras contra a Venezuela essas sanções não são do governo Trump são do governo Obama em 2014 já começa a escalada de medidas contra a Venezuela no exato momento em que já havia o acordo da Goiânia com a Exxon para exploração de petróleo nessa região então há uma disputa de uma riqueza petroleira importante que vamos dizer torna o assunto novamente relevante além e há um segundo elemento não é apenas um elemento econômico do ponto de vista da Venezuela que é um elemento muito presente no discurso do chavismo e que é sempre presente quando vai haver uma disputa eleitoral que é o chavismo tem uma estratégia que de alguma maneira é diferente da nossa ou seja a estratégia do chavismo é a melhor defesa é o ataque diante de qualquer situação de risco eleitoral ataque o inimigo brutalmente com o máximo de forças que você puder ter então o discurso antiimperialista a mobilização antiimperialista na Venezuela se aquece nos processos eleitorais ou nos processos em que a revolução bolivariana está sob risco Pedro viveu lá muitos anos e sabe como conhece os venezuelanos quando eles se sentem acuados ou em risco eles atacam essa é a essência do chavismo não é a única estratégia possível é uma luta política talvez aqui nós preferamos diante de uma situação de risco a gente prefere recuar e recompor forças então a nossa estratégia é diferente mas ali tem essa característica então vai haver eleições presidenciais na mesa de cálculo de análise da política dos venezuelanos é como unificar o povo em torno do projeto bolivariano o elemento central da unidade do povo venezuelano é a luta antiimperialista e o grau de interferência e intervenção dos Estados Unidos econômico político e até mesmo militar na Guiana é enorme então isso é um elemento essencial da luta antiimperialista que ganha vida ganha mais força nos processos de disputa política ideológica de disputa política eleitoral na Venezuela e tem um terceiro elemento que eu acho que é o mais importante e que eu tenho uma certa preocupação sobre o discurso aí um discurso não só do nosso partido mas do governo qual é o elemento central dessa crise na Guiana é o risco da Venezuela adotar medidas mais agressivas com a Guiana eu acho que não o elemento central é a interferência dos Estados Unidos eu acho que é um momento exemplar como o Pedro já registrou na intervenção dele para o Brasil dizer assunto da América do Sul será cuidado pela América do Sul será cuidado pelas instituições da América do Sul e se não tivermos essas instituições do ponto de vista estrutural consolidadas nós podemos criar uma comissão de arbitragem da América do Sul para de forma pacífica resolver esse contencioso o grande problema que nós temos nessa questão é essa interferência norte-americana e creio que é contra isso que o nosso discurso aí sim como partido no processo que nós estamos vivendo nesse momento tem que estar voltado esse assunto os Estados Unidos não podem interferir nesse processo não possuem o direito de interferir nesse processo e devem ser amplamente combatidos contra qualquer tentativa de interferir nessas negociações creio que esse tema pode ter algum reflexo no processo eleitoral aos preços de hoje creio que seria um reflexo relativamente pequeno pelo menos se nós olharmos para o Brasil inteiro claro que nas áreas fronteiristas com a Venezuela isso poderia ter algum reflexo maior agora ela esse tema também tem também traz um embate com a outra direita qual é o embate com a outra direita aproveitando essa situação e ainda uma certa pelo mesmo ponto do discurso público uma certa confusão do discurso do governo a respeito a extrema direita está botando as manguinhas de fora especialmente os mensageiros das forças armadas para a imprensa brasileira tipo a Venezuela quer invadir o território brasileiro para fazer a guerra contra a Guiana as forças armadas tem que concentrar suas forças naquela região fronteirista com a Venezuela a Venezuela tem que ter uma mensagem clara de que o Brasil não vai permitir que a Venezuela ataque a Guiana começa uma mensagem que no fundo é uma mensagem de aliança com os Estados Unidos é uma mensagem ideológica de contraposição ao governo Maduro que é considerado pela extrema direita um aliado estratégico do PT e do governo Lula então a extrema direita está colocando as manguinhas de fora para enfrentar essa situação de uma maneira que lhe seja benéfica basta ver os movimentos as mensagens que vão sendo emitidas por parte das forças armadas então aqui para concluir creio que essas três questões com graduações muito distintas estarão presentes poderão estar presentes no embate eleitoral eu quero terminar fazendo uma consideração adicional sobre o tema da questão palestina nós vamos enfrentar um processo eleitoral que provavelmente será simultâneo a uma mobilização que hoje é mundial e que continuará a existir em solidariedade e resistência palestina eu já ouvi de companheiros nossos de companheiros e companheiras que eu viajado pelo país observações que podem até fazer sentido tipo puxa se a gente se envolve nas mobilizações de solidariedade e resistência palestina isso não cria uma impressão de que a gente está do lado do Hamas e não faz a gente de repente a gente pode ficar numa situação complicada não ouvi de muitos companheiros mas ouvi de alguns nem sei se é essa razão até creio que não há outros motivos mas se a gente olha para o que está acontecendo na mobilização que vai crescendo de solidariedade a resistência palestina no Brasil nós vemos pouca participação dos partidos dos grandes partidos da esquerda brasileira incluindo o PT PT, PSOL, PCDP baixa participação os movimentos sociais começaram a ter uma participação um pouco maior mas ainda tímida é uma mobilização que tem sido feita pelos próprios palestinos por coletivos que se organizam para a solidariedade a questão palestina mas ainda não temos um engajamento dos grandes partidos de esquerda e dos principais movimentos sociais do país e eu creio que nós devemos reverter isso e que o engajamento nessa mobilização não apenas é justa pela solidariedade ao povo palestino mas ela é um instrumento essencial de musculação das nossas próprias forças de mobilização da nossa própria necessidade de enfrentar a extrema direita brasileira é um que talvez seja uma das estratégias mais eficazes de pré-campanha se envolver decididamente na mobilização de solidariedade à resistência palestina está unindo gente jovem muita gente jovem talvez seja a questão hoje no mundo que mais mobiliza a juventude incluindo no Brasil eu tenho participado de muitas atividades e eu fico impressionado são atividades nas quais não predominam os cabelos brancos talvez seja a única atividade hoje de luta de massas de luta política na qual não predominam os cabelos brancos então eu creio que não apenas por solidariedade internacional que por si só já seria suficiente mas para nós renovarmos as nossas forças para nós dialogarmos com a juventude para nós construirmos ou recuperarmos a capacidade histórica que nosso partido sempre teve de luta de massas nós deveríamos em todas as cidades nos envolver e liderar a solidariedade ao heróico povo palestino muito obrigado Obrigado Breno alguns alentos vou nem falar primeiro lembrarmos que está passando uma lista de presença está com alguém? muito bem então assinem é fundamental isso por conta dos controles que a gente tem que prestar do uso de recursos públicos segunda questão que eu queria chamar a atenção é que as falas estão sendo gravadas elas não estão sendo transmitidas posteriormente a gente vai disponibilizá-las no site da Fundação Perseu Abramo também no site da Fundação Perseu Abramo eu recomendo a vocês que leiam a resolução aprovada pelo Diretório Nacional do PT no dia 16 de outubro de 2023 Mônica Valente e eu aqui da mesa somos integrantes do Diretório essa resolução ela convocava a militância participada das mobilizações em defesa da paz em defesa dos dois estados em solidariedade ao povo palestino e ela tinha um trecho que dizia o seguinte condenamos os ataques inaceitáveis assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel que realiza neste momento um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra foi por conta deste trecho em particular não só que o embaixador de Israel no Brasil fez uma crítica brutal e recebeu uma resposta imediata da presidenta Gleisi Hoffmann e do secretário de relações internacionais do PT Romero Pereira dizendo claramente que estava em curso um genocídio isso já no dia 17 de outubro terceira questão que eu queria falar antes de passar a palavra para a Mônica lembrar a todos aqui mais uma vez que essa conferência é dedicada ao companheiro Marco Aurélio Garcia que a gente chamava geral de professor para aqueles que não tiveram oportunidade de conhecê-lo ele nasceu no dia 22 de junho de 1941 gaúcho militante do partido comunista chegou a ser vereador em Porto Alegre por um curto momento foi da direção da União Nacional dos Estudantes foi ao exílio como muitos brasileiros e brasileiras na época no regresso trabalhou entre outras coisas como professor na Universidade de Campinas teve participação direta na criação do arquivo Edgar Bluenho que é um arquivo importantíssimo para a história do movimento operário brasileiro desde 1990 pelo menos assumiu a Secretaria de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores quando foi responsável por coordenar a memorável reunião que criou o Foro de São Paulo do qual a Mônica que vai falar agora é secretária executiva foi secretária de Cultura na cidade de Campinas e na cidade de São Paulo foi assessor especial da Presidência da República para questões internacionais durante todo o governo Lula e durante todo o governo Dilma Rousseff e foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores por um certo período então não tem como não dizer que no dia 20 de julho de 2017 a gente perdeu um daqueles insubstituíveis Marco Alero Garcia presente agora e sempre essa palavra então para a nossa companheira Mônica Valente muito obrigada Walter boa tarde bom dia a todas vocês a todos vocês primeiro eu acho muito importante o que você acabou de fazer que é falar do Marco Aurélio que dá nome a essa conferência eu ia fazer isso talvez mas você se adiantou e recuperou uma trajetória a trajetória de vida dele muito importante muito relevante em especial no tema que a gente está discutindo aqui esse ano quando a gente realizou o encontro do Foro de São Paulo aqui em Brasília em junho o 26º encontro internacional nacional do Foro de São Paulo nós também o homenageamos porque ele foi o fundador do Foro de São Paulo um dos idealizadores depois foi seu secretário executivo em seguida sucedido você que sucedeu você que sucedeu o Mark na secretaria executiva teve um monte de gente mas o que mais relevância era o que mais tempo ficou e mais impacto causou logo depois do Marco Aurélio foi seguramente o Walter Pombani e agora eu que estou na secretaria executiva desde 2014 do Foro de São Paulo para falar desse tema conjunto internacional e as eleições municipais muita coisa já foi falada nas emoções do Pedro e do Breno em especial eu queria ressaltar alguns pontos do tema mais relativo a América Latina e América e América do Sul dos temas mais relativos que é um pouco o que eu venho trabalhando a partir da atuação do Foro de São Paulo a primeira coisa que me chamou atenção ontem foi o fato de que nessa pesquisa que foi divulgada começou a ser divulgada ontem a pesquisa do IPEC que eu vi os quatro primeiros pontos melhor avaliados do governo Lula o primeiro é combate à pobreza o segundo é saúde o terceiro é educação e o quarto é relações internacionais então me chamou muito a atenção o fato de numa pesquisa ampla com a sociedade o tema relações internacionais estivesse entre os quatro primeiros havia lá uma lista de dez uma lista de três de dez o quarto lugar era de relações internacionais me surpreendeu porque esse não me parecia um fato que tivesse tão presente a ponto de estar em quarto lugar na avaliação positiva dos brasileiros e das brasileiras sobre o governo do Lula segunda coisa é que o Brasil desde antes do nosso governo assumir quando o presidente vai para a COP em Dubai foi em Dubai aqui a gente no Egito se pintou o eslogan o Brasil voltou e demarcando com esse eslogan simples mas muito contundente demarcando uma mudança total uma mudança de sentido e de direção total na política externa brasileira com relação ao período anterior do Bolsonaro mostrando a vocação e o desejo do Brasil de ser protagonista ou não um simples desejo de protagonismo por uma veleidade política ou uma vaidade intelectual de quem formula a política externa brasileira mas como uma necessidade se nós quisermos construir um país com desenvolvimento social com desenvolvimento econômico justiça social soberania e tudo mais que foram os compromissos que nós fizemos na campanha eleitoral de 2022 recuperamos a partir da campanha eleitoral de 2022 sobre isso sobre essa volta do protagonismo do Brasil no cenário internacional e pensando nos embates políticos que nós podemos via ter na campanha municipal do ano que vem uma das coisas que me chama muito atenção não é apenas a extrema direita com a sua pauta de extrema direita que foi muito bem descrita aqui no caso do conflito palestino ou mesmo no caso da Venezuela pelo Breno mas me chama a atenção também de setores da direita que ou de articulistas e comentaristas políticos que tratam esse protagonismo do Brasil como se fosse um desejo pessoal do presidente e tratam as viagens por exemplo ontem quem passou pelos telejornais assistia os comentaristas dizendo é agora o presidente Lula tem que dar mais atenção para o país porque ele fez 26 viagens internacionais agora ele vai ter que se dedicar a cuidar da articulação política no congresso se quiser aprovar as pautas econômicas que restam para ser aprovadas no ano de 2023 então há uma disputa política uma disputa estratégica também com os setores da direita brasileira da centro-direita que são os setores tradicionalmente neoliberais e eu digo tradicionalmente neoliberais porque a extrema-direita ela é neoliberal e ela ou ultra neoliberal como alguns dizem como alguns costumam caracterizar mas eu quero chamar atenção para isso porque essa é uma disputa de projeto político que segue presente na sociedade brasileira a disputa entre o projeto neoliberal e um outro projeto que é o projeto democrático popular ou um projeto econômico com justiça social etc. mas um projeto que tem como principal característica a soberania do país e a soberania dos nossos povos sem ser uma política hegemonista ou semi-imperialista ou imperialista aqui na nossa região na América Latina e Caribe ou na América do Sul eu chamo atenção para isso porque perpassa nas opiniões não da extrema direita que nós seguimos tendo que combater disputar disputar culturalmente disputar subjetivamente disputar ideologicamente como as eleições argentinas nos demonstraram de certa maneira embora sejam cenários e debates diferentes e cenários principalmente diferentes mas chama atenção porque a política externa do presidente Lula a política externa do governo Lula essa que o Pedro na primeira apresentação dele mostrou como foi construída no programa de governo seja nas diretrizes do programa de governo do próprio PT bem depois na discussão da federação com o PV e com o PCdoB o caráter estratégico com que a política externa brasileira aparece no nosso programa e que é um divisor de águas na minha opinião que é um contraponto estratégico e importante não somente com a extrema direita que tem como seus exemplos Ernesto Araújo e outros mas os setores neoliberais que tem uma visão de política externa ou uma visão que tem a ver muito mais com algumas subordinações a determinados processos econômicos por que que eu estou falando isso porque eu acho que tem uma discussão presente que é o acordo Mercosul União Europeia esse acordo ele está em debate há muito tempo como vocês têm acompanhado e tem visto quem acompanha mais a discussão internacional e durante esse ano a gente foi assistindo diversos momentos de debate e de informações sejam das possíveis negociações que estavam acontecendo seja o debate político que se estabelecia nos jornais e na sociedade brasileira onde pouco a pouco foi se no primeiro momento todo um processo de que era a última oportunidade que nós teríamos de finalmente assinar esse acordo como se fosse o acordo mais maravilhoso do mundo que a gente teria oportunidade de assinar e que teria que ser esse ano e muita pressão dos setores de governos alguns governos progressistas europeus mas com compromissos com as suas indústrias com os seus países com as suas agriculturas estou me referindo por exemplo ao caso da França agora que o Macron deu essa declaração que deu nessa semana e um contraponto político muito importante do presidente Lula quando ele vem demarcando no debate do acordo União Europeia Mercosul duas questões básicas a primeira é o tema das compras governamentais e da não da não intenção do Brasil e dos países do Mercosul de abrir em mão desse instrumento de política econômica e de desenvolvimento que cada um dos países tem só para dar um exemplo para vocês durante os governos Lula e Dilma no final do primeiro governo da presidenta Dilma 80% da alimentação comprada por todo o setor público brasileiro para escolas hospitais e presídios era alimentação que provinha da agricultura familiar o que nos deu a possibilidade de ter todo um processo de distribuição de renda além da questão de ser saudável mas o que deu oportunidade para o Brasil uma pequena priorização para um setor como a da economia da agricultura familiar nos permitiu fazer com que 80% da alimentação consumida e comprada pelo setor público brasileiro e eu não estou falando só do governo federal é o setor público como um todo fosse fornecido pela agricultura familiar então quando o presidente lula e isso não vale só para a agricultura familiar obviamente vale para o conjunto das compras governamentais que é um instrumento de política econômica de política de desenvolvimento de política de reindustrialização ou industrialização ou o que chama neo-industrialização ou que é como diz o vice-presidente Alckmin ele não chama reindustrialização ele chama de neo-industrialização justamente pelo aporte da ciência tecnologia etc etc toda essa discussão e o segundo ponto da polêmica do acordo da União Europeia com o Mercosul são as chamadas a introdução das chamadas sanções econômicas ou de mecanismos de sanções contra os países obviamente os nossos do Mercosul que descumprirem compromissos ou metas ambientais e isso não estava nem nenhum texto preliminar do acordo isso foi agregado esse ano numa tal carta suplementar que a União Europeia mandou para os países do Mercosul e a posição do governo brasileiro foi dizer que esse que era inaceitável que nós tivéssemos um instrumento de ameaça um instrumento de sanção que permitiria a União Europeia aplicar sanções econômicas a países do Mercosul ou a empresas do Mercosul como os Estados Unidos tem gostado de fazer ao longo dos últimos anos com recentemente com a Rússia bloqueio econômico a Cuba as sanções econômicas as medidas unilaterais contra a Venezuela e assim sucessivamente então esses dois pontos são os principais pontos de polêmica do acordo Mercosul União Europeia essa semana vocês viram o ex-presidente Macron dar aquela declaração que do jeito que está não dá então portanto eles não tem interesse em continuar a conversa o Lula nessa último giro da Europa não conversou só com o Macron teve na Alemanha e teve não sei se passou pela Espanha ou encontrou o presidente primeiro-ministro espanhol mas de qualquer maneira o presidente Lula volta para o Brasil nessa cúpula que terminou ontem lá no Rio de Janeiro e faz uma declaração muito importante que é a declaração de que puxa eu não pensei que não sei se a França ou os europeus não me lembro mais fossem tão protecionistas porque é disso que se trata é esse o debate que está presente então eu acho que isso é essa discussão do acordo Brasil do acordo Mercosul União Europeia pode ser um fator de debate e de disputa política não com a extrema direita mas com setores da direita neoliberal embora eu concorde que a extrema direita para o debate mais ideologizado ou das fake news é mais competente do que a direita principalmente nessa coisa de fake news e de sobre a esquerda sobre o Foro São Paulo Venezuela Cuba Nicaragua PT e tudo mais a outra coisa que eu queria comentar é sobre a Venezuela são dois temas dois assuntos que eu gostaria de comentar e que eu acho que vira e mexe aparecem nas disputas eleitorais pelo menos nas disputas eleitorais nacionais a primeira é sobre o tema da democracia na Venezuela quando o presidente Lula recebeu o presidente Maduro em 30 de maio aqui 30 de abril 30 de maio o presidente Lula mesmo fez algumas declarações e isso a direita neoliberal ela não não deixa de demarcar ontem inclusive falaram é tá vendo que deu recebeu o Maduro com o tapete vermelho aqui no Brasil agora ele tá lá querendo invadir a Guiana como se o Maduro estivesse invadindo ou querendo invadir mas o presidente Lula naquele momento ele demarcou também em relação ao que o Pedro comentou o erro político estratégico que foi o Brasil como estado como país se retirar retirar todos os seus funcionários o seu aparato da Venezuela com a coisa do Bolsonaro e segundo tema da democracia a Venezuela todo mundo sabe faz uma eleição a cada dois anos a cada três anos eu fui muito questionada como secretária executiva do foro porque por alguns analistas ou jornalistas da grande imprensa dizendo não tem eleição na Venezuela é verdade mas não tem alternância de poder então se não tem alternância tem eleição mas não tem alternância de poder é porque não é democrático quando antes era só não tem eleição né porque aí é o que eles comentam sobre Cuba ou quando você diz não mas em Cuba tem eleições esse ano por exemplo em março teve eleições locais né embaixador em Cuba então o tema da democracia é um tema que exige que a gente se informe e recentemente se informe para poder fazer a disputa embora eu não acho que é uma questão de falta de informação mas é importante que se a estratégia eleitoral daquele município for uma estratégia de enfrentar o debate precisa ter essas informações então e recentemente houve um acordo que vinha sendo costurado há muitos meses o acordo do alívio das sanções econômicas unilaterais dos Estados Unidos por seis meses e um calendário eleitoral e um calendário de em relação a legislação eleitoral e eu quero alertar que esse esse acordo que saiu agora ele já vinha sendo construído desde o México esse foi numa reunião que houve em Barbados mas no México seis meses antes já tinha tido um acordo e parecido com esse que dizia que aos Estados Unidos cabia o levantamento de algumas das sanções econômicas e a Venezuela cabia mudar a composição do Conselho Nacional Eleitoral a Venezuela fez a sua parte mudou a composição mudou a composição não mandou para a Assembleia Nacional da Venezuela uma lei para mudar a composição do Conselho Nacional Eleitoral que foi aprovada mas não houve o alívio das sanções econômicas por parte dos Estados Unidos como tinha sido prometido isso foi feito esse foi o esboço esse acordo que foi feito em Barbados é simplesmente o cumprimento da parte dos Estados Unidos com o acordo que tinha sido feito no México e dessa maneira com a suspensão das sanções econômicas e a a recomposição do Conselho Nacional Eleitoral que são cinco membros serão três todos todos os cinco são eleitos pela Assembleia Nacional serão três da maioria da Assembleia Nacional que é dos partidos chavistas e governistas do oficialismo e dois da oposição sendo que esses dois da oposição um é da oposição que já voltou a participar dos processos eleitorais há dois anos atrás disputaram eleições de governadores e elegeram cinco governadores quatro governadores e um da oposição ligada à estratégia Guaidó que é aquele cara que era um deputado e que se autonomeou com o apoio dos Estados Unidos presidente da república então esse é o chamado acordo de Barbados que mesmo agora por enquanto com o tema do esse equilíbrio eu não vi que tenha tido nenhuma modificação nesse acordo que foi selado em Barbados e com isso a principalmente a Chevron que é uma empresa petrolífera estadunidense que explorava explora muito o petróleo venezuelano ela voltou a operar no território venezuelano com alívio das sanções ainda que temporário e isso obviamente vai mudar e para melhor vai melhorar a situação econômica da Venezuela que de fato com as sanções econômicas é brutal o efeito que isso acaba tendo para a vida do povo bom e encaixando com isso porque eu acho que o tema esse equilíbrio ele também é um tema que diz respeito ao petróleo e claro tem a ver o tema da soberania do direito histórico que Venezuela tem sobre o território de esse equilíbrio é só para dar alguns dados que eu acho importante que as pessoas saibam quando a Venezuela se declara sua independência ou tem a sua independência reconhecida em mil quando ela vira capitã em 1811 o território venezuelano ele ia do rio Ezequimo que é dessa região para o lado leste pegando toda a Venezuela então este território ele tradicionalmente historicamente ele sempre foi da Venezuela a Viana ela era colônia dos espanhóis depois ela passou para a colônia britânica uma parte colônia holandesa outra parte e é esse laudo de 1849 que foi feito que deu toda o tempo 1899 que deu todo o território de Ezequimo reconheceu chamada é um laudo que foi feito por um estudioso um cara lá o inglês que depois se descobriu muitos anos depois que ele que tinha havido fraude nessa confecção desse relatório e depois na decisão da da corte internacional de justiça mas a Venezuela nunca reconheceu nem em 1899 nem nunca reconheceu esse laudo e essa decisão da corte internacional de justiça de que este território seria um território totalmente da Guiana então tem uma disputa secular em torno desse território porque quando você ouve a imprensa falar parece que isso aí sempre foi da Guiana que quem está querendo invadir território dos outros é a Venezuela e que nunca que não tem uma história para trás e em 1966 quando a Guiana se se torna independente tem uma nova rodada de negociação e um novo acordo que é o chamado acordo de Genebra nesse acordo de Genebra não é um acordo o acordo não trata do território mas o acordo trata do mecanismo através do qual se vai decidir de quem é aquele território não será por meio de arbitragem internacional nenhuma nem decisão de nenhum organismo multilateral mas sim um acordo de boa vontade entre as partes tem até um nome em latim e é esse essa que foi a votação que foi feita no referendo do dia 3 de dezembro a pergunta que foi feita tinha 5 perguntas duas delas uma dizia a respeito ao laudo de 1899 sim ou não e outra em relação ao acordo de Genebra de 1966 ou 69 agora estou confuso e é óbvio que num plebiscito desse gênero desse tipo as pessoas vão votar que preferem eles não vão preferir dar o território para outro vão preferir abrir uma nova rodada de negociação que é o tal do acordo de Genebra e isso evidentemente ganhou e vale dizer que isso não foi uma campanha só do chavismo o Maduro retomou agora eu não tenho informações para saber dessa estratégia que o Breno comentou aqui se é essa estratégia do chavismo que está imperando para essa tomada de decisão com relação a realizar o referendo mas de qualquer maneira essa foi a pergunta a pergunta quando você ouve o noticiário parece que o que o Maduro perguntou para a população você me autoriza a invadir a Guiana e isso obviamente não foi essa pergunta e a terceira coisa importante o o o o referendo deu ensejo e oportunidade para o governo Maduro enviar um projeto de lei para a Assembleia Nacional que eu acho que é aí que reside a principal objetivo estratégico ou pelo menos se eu estivesse nesse lugar eu consideraria dessa maneira que é quem é que concede as licenças de exploração do petróleo seja nesse território do Esequibo seja no mar na parte marítima desse território sobre a qual não há nenhum acordo nenhuma legislação nenhum tratado nada que trate isso e como todos nós aqui sabemos cada vez mais se confirmam as imensas reservas petrolíferas na Guiana então nesse projeto de lei o governo venezuelano está exigindo e está dizendo que para ter licença para explorar o petróleo dessa região e do mar adjacente essa licença será concedida pelo estado venezuelano que é o que a Guiana contesta e por que que esse assunto esse Esequibo escalou no último período exatamente porque a ExxonMobil a Guiana passou a ampliar a concessão de licenças para exploração de petróleo no território do Esequibo e no mar adjacente então qual é a questão que está colocada a questão é uma disputa de soberania histórica etc mas é também uma disputa comercial uma disputa de exploração quem é que vai ser o estado soberano que vai definir a exploração do petróleo então eu acho que é esse o centro da polêmica não tenho informações suficientes para eu não imagino que tenha alguma saída militar não tenho não tenho pelo menos essa não tudo as informações que eu tenho não apontam que haja qualquer iniciativa ou qualquer desejo de alguma iniciativa militar por parte da Venezuela pelo contrário eu acho que o assunto é fazer a disputa política e terceiro eu acho que o presidente Lula está super correto quando ele vai para a ofensiva política ao propor o Mercosul ou ao propor ou a conversar com o com o seu ministro Mauro Vieira ou Celso Amorim para demarcar que os assuntos relativos aos problemas da América do Sul e América Latina dizem respeito só a nós e cabe ao agente seja através da futuro o Nassu porque destruíram o Nassu ou através de qualquer outro agrupamento qualquer outro grupo que se crie e ontem ele ofereceu o Itamaraty para sediar diálogos entre Guiana e Venezuela para tratar desse assunto exatamente porque a resposta que os Estados Unidos tentou dar aos tais dos exercícios militares que eles usaram como justificativa o desaparecimento de um helicóptero com um militar guianense e que não foi nem o presidente da Guiana disse que tinha sido a Venezuela que tinha desaparecido com o com o helicóptero usou esse esse essa justificativa para os tais dos exercícios militares e a postura do presidente do governo brasileiro ao demarcar e dizer nós queremos fazer um processo de mediação e de debate de diálogo e estamos disponíveis como o Estado brasileiro e o Itamaraty para fazer isso demarca em relação justamente essa tentativa mais uma vez dos Estados Unidos de se meter aqui na nossa região como tem acontecido vale lembrar que os Estados Unidos reativaram a quarta forota naval aqui do Atlético do Sul quando foi criado o Conselho de Defesa da Unasul que foi também mais ou menos na mesma época da descoberta das jacidas do pré-sal então portanto todo esse debate de territórios de negociação e de fóruns etc tem a ver também com essas disputas geoeconômicas e geopolíticas então para terminar eu acho que esses podem ser os assuntos dos quais sobre os quais nós tenhamos que nos enfrentar nas eleições municipais seja em relação aos ataques da extrema direita seja em relação também ao debate político com a direita neoliberal eu não tenho ainda o mapa e não sei se aqui esse nosso público aqui de que regiões de que Estados nós estamos mas certamente esse plano de integração de infraestrutura que foi mencionado pelo Pedro que foi lançado ontem pela ministra Tebet como fruto do trabalho do consenso de Brasília ele vai pegar 500 municípios limítrofes limítrofes não vai pegar 500 e poucos 580 municípios não são só limítrofes 33 cidades limítrofes ou cidades gêmeas mas é bom se tiver alguém desses municípios prestar atenção porque isso é um debate que vai chegar na cidade que é dessa integração de infraestrutura pegando esses 500 municípios mas acho que de maneira geral os assuntos que nos vão chamar atenção eventualmente da área internacional nas eleições serão primeiro essa postura de disputa de o Brasil voltou do governo Lula e do presidente Lula tentando nos atacar por aí segundo esse tema da Venezuela e certamente pelo lado da da extrema direita o tema da Palestina e de Gaza mas e por último o tema do acordo Mercosul da União Europeia a depender dos desdobramentos também que possam vir a acontecer nos próximos dois, três meses porque também tem isso há um ano há três meses atrás quatro meses atrás ninguém diria que a Ucrânia pelo menos eu não você talvez tivesse mais informação mas ninguém diria que a Ucrânia há quatro meses atrás estaria na situação que o Breno descreveu quando ele se referiu a esse tema porque a conjuntura internacional está muito rápida e muito intensa e muito obrigada pela paciência de vocês quem aqui é da região sul por favor levanta o braço quem é do sudeste levanta o braço quem é do nordeste levanta o braço região norte centro-oeste legal tá bom aí a resposta para a questão que a Mônica fez né temos um pouco de cada aqui com predominância a gente vai entrar na segunda parte aqui da atividade que é abrir para questões vai ter que ter muita disciplina de quem quiser falar porque a gente quer voltar em seguida para que eles tenham um tempo de sete a dez minutos cada um para poder responder as questões não adianta fazê-las sem resposta e a gente vai querer também caso ele queira ouvir o nosso amigo aqui embaixador de Cuba não para fazer pergunta mas caso ele queira fazer o que ele quiser fazer uso do microfone é nosso convidado então as pessoas que queiram fazer uso da palavra por favor levantem o braço só para eu fazer uma então são uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez tá de bom tamanho são essas dez ok então vamos começar por aqui a pessoa que levantou o braço aqui falem no microfone e os demais que levantaram o braço se puderem já ficarem de pé ali na fila para a gente organizar seria bom lembrem que vocês estão sendo gravados para a posteridade ao fazer perguntas bom dia pessoal meu nome é Douglas vou aproveitar aqui a mesa o evento a conferência que está acontecendo minha pergunta ela é referente a um fenômeno que está acontecendo esse ano que eu julgo bastante importante que é a expansão dos BRICS a gente tem o fenômeno dos BRICS mas o centro toda essa nova conjuntura internacional onde o Brasil se coloca também como um ator protagonista e aí queria remeter tanto essa essa expansão dos BRICS com o assunto que é central aqui nessa conferência que são as eleições municipais né e como que aí perguntando já para a mesa como que vocês avaliam a possível internacionalização dos municípios e isso estando no centro de uma estratégia também eleitoral do partido e dos candidatos como que a gente pode fazer de um lado essa expansão dos BRICS as parcerias possíveis com China países árabes Rússia e por aí vai com essa dupla dinâmica interna das eleições municipais com também a tração de investimento nesse bloco do BRICS mais por aí minha pergunta obrigado Douglas primeiro queria parabenizá-los né por essa apresentação e o que a minha maior preocupação não é o mérito em si do que vocês colocaram mas a interpretação dessas questões dentro do PT e na sociedade brasileira a minha maior preocupação é que quando a gente fala das nossas dos nossos direitos internacionais superpõe outros discursos como a questão ambiental por exemplo quando o Brasil reivindicou a possibilidade da pesquisa e exploração do petróleo lá no Amapá na fronteira com o antigo aguião que tinha naquela região apareceu a questão ambiental então isso confunde muito o discurso da soberania e a questão ambiental essa questão da palestina que tem um pano de fundo tremendo da questão do petróleo da crise da Ucrânia e a nova a nova rota do petróleo até os novos dutos e a possibilidade até de reservas lá na palestina também confundiu o discurso então quando interessa esses interesses internacionais aí os recursos naturais tem que ser preservados quando não nós estamos aviltando essas questões ambientais que são de grande apelo para a juventude e tudo mais comum não dá para falar eu acho que a questão da Argentina deveria ser tocada a nova Argentina é gravíssima a questão do Haiti nós não falamos a nossa ausência no Chile quando foi a questão do Allende agora foi uma ausência do governo brasileiro muito sentida ainda bem que a embaixada brasileira fez um papel importante mas há muitas questões para debater muito obrigado obrigado Adriana Diogo bom dia a todas a todos eu sou Belda Silva venho do Piauí então o estado mais da lista do Brasil vai se deixar e a minha pergunta ela vai muito na linha do que o primeiro companheiro colocou sobre o BRICS que a gente tem passado muito nisso como o Piauí principalmente o Nordeste como um todo mas o Piauí tem essa questão do petismo da esquerda e tudo ainda muito forte graças a todos os orixás deuses e tudo mais a gente tem passado por situações de questionamentos em relação a essa questão do BRICS e tudo mais então eu queria a minha pergunta é no sentido dessa questão então o BRICS vem sendo eu anotei aqui porque fico numa situação de a gente num momento como esse é minha primeira vez num evento nacional então eu fico um pouco nervosa ainda então queria saber de vocês da mesa o BRICS vem sendo apresentado pra gente como uma associação de países autoritários e que pretende confrontar o ocidente democrático e o PT em especial nós aqui é acusado de apoiar essas ditaduras pelo mundo então como é que a gente inclusive candidaturas pra próximo ano podemos nos organizar pra poder debater em relação a isso porque a internet ela vai ser o principal meio como foi nas últimas eleições mas agora também então a gente vem a juventude ela vem sendo cobrada cada vez mais a ocupar esses espaços e assumir esses debates então a gente tem que estar se formando cada vez mais a Venezuela acredito que tem sido pra gente lá pelo menos nas discussões com a extrema direita tem sido muito forte tem não de agora mas já há algum tempo e está sendo cada vez mais forte inclusive dizendo que a gente vai apoiar que o Brasil entre numa guerra por causa da Venezuela mas enfim loucuras dessa galera aí então queria que vocês pudessem falar nesse sentido por favor obrigado Muito obrigado companheira próxima Bom dia a todos e a todas companheiras e companheiros eu sou Ivani Goiânia estou aqui presente né e assim eu gostaria de parabenizar primeiramente a mesa pela pela grande contribuição das questões internacionais e também eu gostaria de polemizar um pouquinho né e assim como é que nós poderíamos nos organizar o partido trabalhadores né porque o ano passado assim a comunicação nós conseguimos conseguimos ganhar do Bolsonaro mas só que a extrema direita está organizada ela não deixa de estar organizada e nós temos que organizar o partido trabalhadores para organizar também mais ainda a comunicação porque é difícil demais né a nossa comunicação os pequenos estão aí e nós qualquer coisa a gente perde o campo da batalha agora recentemente foi com o Flávio Dino né a direita a extrema direita e a direita o Estadão e outros meios de de mídias né então como é que nós poderíamos ou então assim uma forma de recursos e tudo para as mídias independentes o Breno Altman sabe né que é muito difícil as contribuições e tudo Leonardo Estopa está com um processo todos estão com processos né muitos estão com processo o pessoal das guerras e tudo então assim se falar de Israel falar mal de Israel vem um processo contra as pessoas então assim está muito difícil né então como é que nós poderíamos nos organizar mais para conseguir combater a extrema direita no Brasil é isso obrigada obrigada companheira o próximo sou de Tom Bezer de Roraima e estou lá com o olho do furacão que sai na fronteira lá da Guiana com a Venezuela conheço bastante a situação política da Venezuela todas algumas lideranças né já tenho andado lá inclusive conheci o Pedro em 2013 em Caracas né e a gente teve uma minha preocupação aqui né queria eu acabei ouvindo o que o Pedro falou né é que cheguei já um pouquinho atrasado mas minha preocupação é porque muitas vezes a gente escuta barbaridade na imprensa né hoje o camarote cedo já dizia que o Lula agora tem obrigação porque disse que a Venezuela era democrática e a Venezuela é democrática ela não é igual a nós mas ela é democrática como a Mônica falou eles realizam eleições sempre consultas agora cada povo tem sua forma de a sua democracia e da sua organização esse é o grande problema aqui e aí é onde é minha preocupação como é que nós vamos disputar essa narrativa eu lembro que o Lula disse para o Maduro olha faz tua narrativa né e aí se deu polêmica também porque o presidente Lula falou isso então nós nós precisamos é ver e a minha preocupação e queria já foi falado aqui pelos nossos três palestrantes né é essa essa eu estava em Caracas no dia do anúncio da do plebiscito e eu naquelas horas depois estava com a nossa representante do comércio Maria Tereza e eu fiz exatamente essa pergunta para ela o que que qual era a estratégia daquele plebiscito e foi a resposta que o Breno disse aí é uma tática eleitoral né agora a emídia que coloca que a oposição a oposição da Venezuela é a pior oposição que eu já vi em todo canto totalmente desarticulada totalmente totalmente sem sem nex imagina o Guaidó daquele tira por ele e você pode comparar os outros que estão mais ou menos no mesmo nível então a minha a minha preocupação e queria que é como nós vamos disputar essa narrativa né porque na verdade assim acabam jogando a gente num discurso que não é o nosso e se hoje o diretório nacional por exemplo não tirar uma nota não sei se vai ter em diretório não sei se vai ter muito clara e acredito que vai discutir esse tema né e se o próprio governo nosso também não tomar posição muito clara e a gente começar a trabalhar pra disputar isso e a gente porque muitas vezes a mídia hegemônica vem pra cima e a gente se recolhe aí eu não sei se é a melhor tática que a gente faz mas eu acho que como foi dito aí eu acho que a gente tem que entender cada porque nós vamos ser questionados em todo canto desse país mas pode ter certeza que nós estamos sempre do lado certo e não caminhando certo obrigado companheiro próximo bom dia companheiras e companheiros sou Rodrigo Salvador a minha questão é que a gente escuta sempre nas eleições municipais que ela deve se ater às questões municipais pelo menos lá em Salvador a gente escuta muito isso nesse debate aqui sobre essa questão de eleição municipal e questões internacionais entendendo de que o bolsonarismo que tem essa relação como já foi colocado aqui internacional minha questão é até que ponto vale a pena pra nós não polarizar um processo eleitoral de 2024 por exemplo com essa lógica que já foi colocado da esquerda dos conflitos que existem no mundo e que rebate sobre a gente entendendo isso por conta que pelo menos eu acredito em um setor que não é só o que fala que eu acho que é muito mais pra não constranger a tita base aliada que são partidos que em sua maioria tem do ponto de vista nacionais relações políticas com esses setores aí que concordam e a minha questão é essa aí do ponto de vista da polarização que assim nos interessa vamos dizer baixar a pressão e só se ater às questões locais mesmo e deixar a polarização esse debate sobre vários conflitos que acontecem no mundo para vamos dizer para fazer um bom acordo eleitoral para ter o partido A ou o partido B que ficaria constrangido se um programa de governo tivesse essas defesas do que foram dito aqui pela manhã aqui pela Mônica pelo Breno e pelo Pedro é isso obrigado nosso companheiro pessoal boa tarde eu sou o Oscar sou do município de São Gonçalo lá no Rio de Janeiro você já almoçou com certeza ainda não eu sou o Oscar sou do município de São Gonçalo lá do Rio de Janeiro município inclusive que tem muitos amigos companheiros que gostam muito do Walter lá uma turma da articulação esquerda então quero começar saudando aqui a todos a mesa por esse debate por essa reflexão principalmente a nossa companheira a nossa comandante Mônica Valente e dizer que existem muitas questões que eu gostaria de problematizar nessa oportunidade devido a grande compreensão que vocês têm do processo mas eu queria colocar duas específicas a primeira que é o que o companheiro colocou aqui que é o processo de hoje existir uma direita na rua mobilizada com uma ideologia completamente diferente da nossa e que tem no mundo uma série de lideranças que vem defendendo um programa ultraliberal um programa de ultradireita e que vem tendo repercussão direto todo o processo que acontece no mundo então assim o processo da Argentina teve esse sentido que foi o mesmo sentido que teve o nosso processo no Brasil e como isso se desdobra no projeto da eleição municipal eu acho que a polarização companheira ela está colocada todos os dias quando nós vamos para as ruas conversar com o povo porque é inevitável os comentários sobre a Venezuela nós temos amigos comuns populares que botaram adesivo de Israel no carro e acho que para nós não existe outra possibilidade que não seja nos posicionar no debate nós não podemos ter medo de defender aquilo que nós acreditamos eu pelo menos eu sou de um local fui candidato a vereador num momento difícil estou lá na caminhada continuando insistindo nós perdemos a eleição por meio ponto percentual quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o nosso município é o segundo maior em população né Hernani perdemos por 5 mil votos uma votação de vereador numa eleição que nós viramos no primeiro turno nós perdemos para fake news e discurso moral conservador para falar bem e principalmente porque nós não fizemos o debate não enfrentamos as polêmicas nós resolvemos recuar nós resolvemos ah não vamos fazer um gesto nós precisamos ganhar consciência de conquistar corações e mente então eu queria problematizar aqui o seguinte como vocês veem esses novos gestos que foram colocados com a possibilidade de ampliação dos BRICS e também do convite que o Brasil recebeu para participar da OPEP com essa discussão da OPEP mais a outra questão importante é do processo de fortalecimento da democracia não só no Brasil como no mundo os Estados Unidos eles podem fazer o exercício militar e tentar através da força conseguir ameaçar a Venezuela ou quem quer que seja mas hoje eles vêm perdendo no mundo a condição moral de ser a liderança da pactuação dos conflitos em todo o planeta isso se expressa na expectativa que o mundo tem de que o Lula não permita que haja uma guerra no solo americano então a teoria de política se esvazia e também pelo papel que o Brasil vem cumprindo em outros conflitos mas num território muito complexo como a ONU que vem perdendo representatividade a cada dia e por fim esse processo internacional pelo menos na minha realidade tem um efeito real que é de São Paulo que é lá do Rio viveu no último processo um grande pesadelo que foi um pesadelo criado pela companhia Enel que é uma companhia que trabalha que trata da distribuição da energia elétrica e estudando um pouquinho nós vimos que a Enel ela é uma empresa que tem que foi produto do processo de privatização que nós vivemos na década de 90 e que tem como acionista majoritário o governo da Itália a estatal italiana de energia que vem orientando para que haja corte de investimentos para aumento de superávit nesse processo aqui da Enel para que eles possam repatriar esses recursos e fechar as contas deficitárias do governo da Itália que é um governo de direita que é um governo que não tem o menor compromisso com a construção de um mundo mais justo e nesse sentido aí nós acabamos sofrendo com esse processo de ter lugares que ficaram cinco dias sem energia elétrica pessoas passando por uma série de privações e que está colocada aí onde a extrema direita ela vem com a mão a cara de pau capitalizar esse processo e nós não estamos tendo condição de dizer olha só isso aí é produto da política de privatizações e de um processo de que a economia internacional ela acabou capturando os capitais internacionais acabaram capturando os ativos que são fundamentais para a nossa soberania e nós percebemos isso acontecendo em vários momentos então eu queria deixar essas duas questões de dizer como vocês por exemplo observam essa questão da hênia e da energia em relação a essa pauta internacional e essa outra questão com relação a um novo arranjo das relações internacionais obrigado muito obrigado companheiro próximo bom dia não sei bom dia meu nome é Daniel Vanderlei sou militante do PT de São Paulo até pensei graças que essa mesa aqui é que mesa de peso mas eu tenho umas dúvidas e eu vou aproveitar a oportunidade com essa expansão do BRICS e os países que foram colocados a maior parte deles na zona de influência da China e da Índia e a gente tinha conseguido colocar a Argentina eu queria entender com essa derrota do campo popular na Argentina com a vitória do Millen se o Brasil perde relevância em meio ao BRICS e ao processo de construção de uma força contra-hegemônica imperialismo estadunidense europeu e eu pergunto isso também porque eu tive com o Vijay Prachad que é o diretor do Instituto Tricontinental de Pesquisa que tem uns dois, três três, quatro meses inclusive ele tem muito interesse em estreitar relação com a fundação e ele tem uma opinião divergente da nossa opinião quanto a gente está aprofundando esse debate de superar o dólar como base da liquidez internacional ele acha que esse debate ele está só enchendo os nossos olhos de esperança só que ele acha que não é o fundo da questão para construir um processo contra-hegemônico como ele está como ele representa aqui no Brasil um campo que apesar de próximo é um pouco diferente do nosso campo eu queria saber qual é a opinião do PT sobre essa questão do debate que o Brasil inclusive liderou nesse processo de superação do dólar e qual é a importância disso para a construção de uma ordem multipolar que inclusive essas guerras aí mostram para a gente que eles estão agonizando agora a Ucrânia está experimentando porque começou a potencializar ali em Israel eu queria saber se o PT tem uma formulação quanto a isso e também uma angústia que eu tenho com relação a a quanto nós somos pautados pela mídia imperialista pela mídia burguesa porque assim a gente no PT a gente tem a tendência a conversar com o PT ou com os partidos da esquerda ou até com os partidos da direita mas nos nossos círculos os círculos que conhecem o debate político os círculos que estão acompanhando várias questões que estão no nosso dia a dia no nosso debate assim e eu tenho a impressão que a gente acredita que porque a mídia tem um posicionamento principalmente nessa questão internacional a gente automaticamente responde à mídia e não ao que está colocado no debate popular porque quando você vai conversar com pessoas que não estão ligadas à política todo mundo aqui tem essas relações elas não estão nem aí para a Ucrânia para Israel a maioria delas algumas tem um pouco mais de engajamento um pouco mais de conhecimento mas as pessoas não estão nem aí nem sabem o que está acontecendo e conversando com muita gente o pessoal mesmo gente que não tem nada a ver com política acho um absurdo também o que Israel está fazendo então eu não acho que do ponto de vista da opinião pública tem um alinhamento automático ao que a mídia pauta se a gente não se a gente não não tem que tomar cuidado para não dar resposta a esse discurso que eles estão construindo e acabar estabelecendo um debate que não está colocado na sociedade e muito obrigado muito obrigado nosso por último agora bom dia companheiras companheiros para parabenizar a mesa pelas exposições boas de volta pela produção eu sou Bíria Rodrigues sou de Belém do Pará eu vou fazer uma exposição rapidinho por um minuto porque não está demorando muito só para eu fazer duas perguntas mas é só assim Belém Belém vive hoje nós vivemos uma situação complicada nós temos aqui um vereador que estava sentado ainda pouco ali não sei para onde foi agora mas olha nós vencemos hoje nós fazemos parte do governo municipal junto com o pessoal o Edmilson do pessoal é o prefeito vencemos a eleição em um retorno praticamente a população de Belém apesar do Edmilson ser um nome forte mas sempre ligou ele ao PT e não ao pessoal né vencemos a eleição então majoritariamente tendo a figura do Edmilson ligado ao PT né hoje a gente está vivendo uma situação difícil porque nós assumimos aquela pauta aquela disputa de discurso no período da pandemia mais brava e assumimos a consequência do que viria né então Belém a prefeitura de Belém fez todo o investimento possível para salvar a vida das pessoas e paralisou praticamente as ações de outras políticas públicas o investimento foi majoritariamente na saúde né o resultado disto é que a gente hoje vive uma situação de uma dívida lá causada pela saúde que compromete as ações da prefeitura no passo seguinte o Bolsonaro castigou mais o Belém por conta das nossas do atrevimento né de o Edmilson ter participado de compra de vacina de ter falado algumas questões que eles se vingam mesmo mas assim a gente vive e pra ter mais um elemento da conjuntura nós nunca ganhamos eleições em Belém fácil mas também nunca perdemos fácil pra eles entendeu a eleição lá sempre foi 50% mais um quase pra cada um dos lados né então foi assim que a gente venceu a primeira vez com Edmilson lá na década de 90 a segunda depois contra o Dussiomar a Ana Júlia perdeu a eleição com pouco pro Dussiomar e depois o Edmilson se revezou já fora do PT mas carregando essa imagem ainda como centro do PT dizendo então e aproveitando o debate posto que deve ser fundamental mesmo a visão da população sobre essas questões internacionais tá porque nós temos lá uma igreja universal extremamente forte né a Assembleia de Deus que é forte e assume assumiu funcionou como os tempos funcionaram como comitê do Bolsonaro e isto mesmo a justiça eleitoral mutando e pautando pra que tirasse as bandeiras e eles foram pra justiça e mantiveram então eu tô falando isto pra dizer o seguinte acho inclusive que eu também concordo com essa questão de que a gente deve assumir a questão da Palestina e deve jogar pra cima da turma do Bolsonaro aqui que esta a mesma insensatez a mesma o mesmo ódio que eles têm que levou eles a amenizar o genocídio praticado pelo Bolsonaro durante a pandemia também ameniza a visão sobre a questão da Palestina então a mesma pessoa tá fazendo julgamento né mas tem duas questões que eu queria deixar pra reflexão tá uma eleição americana que há claramente uma uma ascensão retorno do do ex-presidente e isto jogado na mídia de forma bem é como são competentes na comunicação pode influenciar nossa população principalmente nas regiões metropolitanas urbanas a acompanhar a ideia de que cometeu um erro que realmente os camaradas tinham né e a outra é que a Argentina começa uma 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 jornada já do lado deles implementando políticas pautadas por eles né e em um ano vai ser suficiente para serem desmascarados a gente sabe no que dá já tem experiência sabe que não vai ter êxito mas um ano pode ser que ainda esteja em momento de de bem viver com a população digamos assim tá no fundo do poço qualquer ação que se faz melhorou um pouquinho já é resultado político então eu queria assim mais em relação a essa questão da eleição americana e também dos efeitos de uma ação mais clara na Argentina tá sob a eleição municipal aqui no Brasil tá muito obrigado Vira a companheira eu sou Maria Moura venho de Catalão e aí a minha indignação é que a gente só conseguiu vir só uma pessoa pra esse momento tão importante que eu acho que o que vai nos salvar não digo se completamente ou talvez será através disso aqui que a gente tá fazendo né é formação pro nosso povo pra nossa militância se a gente não tem fundamentação a gente fica no campo da simpatia e da antipatia só é que de certa forma tá acontecendo com a gente né e eu digo a conjuntura que a gente vive é uma conjuntura singular né onde a gente tá aí tendo que salvar o local e pra ver se tem ressonância no global e vice-versa mas a gente já tem bem pontuado aqui as coisas que eu acho que a gente deveria atacar se a gente tá falando que a gente tem que conversar pro povo falar com o povo e hoje tem uma dificuldade muito grande a gente reunir as pessoas né juntar gente e a gente tem de certa forma essas pessoas reunidas nas igrejas todas as igrejas que a gente vai o povo tá cheia de gente e eu tenho feito lá na minha cidade uma atividade um exercício de tá visitando as igrejas e conversando com as pessoas e tantos outros que são nossos dizem ah não vou de jeito nenhum porque ali é nio de bolsonarista e coisa dessa natureza e aí eu digo pra quem é que a gente tem que falar se nós negamos né estar com esse povo conversando com essa gente explicando porque o que falta é conhecimento é é instrução mesmo e a gente parece-me que nós temos de certa forma não agindo da forma que precisa ser assumir de verdade o nosso protagonismo pelo menos com os nossos nós da base que a gente acha que é da gente quanta confusão há ainda né e sempre terá mas eu digo nesse momento especificamente que a gente está querendo ganhar a eleição nos municípios principalmente eu acho que falta muito isso né tem que saudar o quanto eu te acompanho aí nas mídias o quanto você tem sido agarriba e nos ajudado tanto a compreender essa formação natural que vocês fazem mas não é todo mundo que tem acesso não é verdade eu penso que se todos nós tivermos esse compromisso de assumirmos um grupo uma parte a gente vai mudar muito né porque se nós não compreendemos nem uma questão local nacional o internacional escapa muito a gente fala tanto de tantos assuntos que o nosso povo não tem compreensão não é verdade quando a gente fala de clipe a gente fala de tanta coisa eu pensava que a disputa está mesmo é no campo do voto essa gente não consegue a gente se salva de não ter essas eleições pra essa gente que está aí que não tem compromisso nenhum né com a humanidade então fui contemplada já em várias questões era esse mesmo meu a minha colocação tá obrigada muito obrigado companheiro o décimo e último estava sentado vamos lá tá da idade bom bom dia ainda em função do almoço não vindo né mas eu quero em primeiro lugar é saudar todos os componentes da mesa o Walter grande e valoroso companheiro o nome o Pedro e o Breno e pedir licença pra vocês pra manifestar a minha solidariedade e eu acho que a nossa solidariedade muito especial embora a qualidade de todos de alto nível mas pela determinação coragem e o ataque que se faz permanentemente ao Breno a solidariedade é esse mesmo o que você está fazendo é extremamente importante nós vimos aqui um companheiro dizendo de quem nos pauta de um modo muito amplo e muito consistente muito permanente é a mídia sair fazendo o que está fazendo a vida a mídia neoliberal quem escuta quem ouve essa mídia logicamente tem dificuldade de tomar uma posição diante da verdade apesar do dito de que a verdade nos liberta também a verdade nos expõe a determinadas situações de alto risco é pela verdade é que o Bruno está correndo o risco que está correndo às vezes a liberdade nos aprisiona exatamente o que nos chama atenção e eu sou lá numa terra muito abençoada e muito valorosa e que muito nos ensinou um grande escritor Guimarães Rosa que não só nos diz que a gente não tem que ter medo diante da vida que esquenta esfria que nos atropela todos os dias o que a vida nos pede é coragem então o que nós precisamos é coragem e diante disso o que eu quero propor aqui para vocês é que vocês elaborem e a gente possa manifestar o partido dos trabalhadores em congresso manifestar publicamente a nossa posição diante do mundo que está aí diante da situação da conjuntura que está aí de modo muito especial em relação ao mundo palestino eu tenho uma colega que foi para Gaza e para Cisjordânia no período de 2018 e 2019 médica que foi fazer um estudo especial fazer o seu trabalho na parte de infectologia e o que nós vimos e isso precisa ser apresentado para o mundo e para o Brasil é que o genocídio o ataque ao povo palestino não ocorreu só depois do dia 7 com essa brutalidade a brutalidade está presente de maneira sofisticada imaginar que o soldado e quase todos os homens os sionistas são soldados pegar um fuzil e atirar no menino de 14, 15, 16 anos a 500 metros de distância escolher o lugar que vai acertar num dia é a perna esquerda no outro dia é a perna direita e não dá a ele a chance de sair daquela região para tratar para que ele seja condenado a sofrimento até a morte e não começou agora isso está sendo dito mas isso tem que ser expresso tem que ser contado tem que ser historializado todos os dias porque nós temos que ter posição nós temos que ter posição em relação a Venezuela em relação a América Latina em relação a Argentina proponho que vocês nos ajudem e que a gente elabore um documento nos posicionando a eleição que nós estamos buscando é para mudar o mundo não é para nos acomodar e para nós para estabelecer relações apenas subalternas ao neoliberalismo isso aí nós somos candidatos a eleições municipais estaduais nacionais para mudar o mundo para não só fazer o Brasil voltar de novo a condição originária de melhor que estava mas é para dar um salto de qualidade e ser o Brasil da nossa esperança de igualdade de generosidade de solidariedade de fraternidade eu acho que é isso que nós queremos obrigado então a palavra nos 10 que levantaram o braço no início a gente vai voltar para que os integrantes da mesa Pedro, Breno e Mônica nessa ordem façam rápidos comentários são meio de meia a gente falou que poderia estender um pouco então peço que falem no máximo até 10 minutos se possível menos para a gente poder encerrar e fica aqui o anúncio que uma vez encerrado aqueles que queiram tirar uma fotografia com a bandeira da palestina em solidariedade ao Breno e ao povo palestino poderão fazê-lo certo? Obrigado Walter os companheiros tantas companheiras grande participação nas perguntas mostrando interesse para os temas que aqui foram discutidos e Breno, Mônica, Walter chamou a minha atenção que várias das perguntas na verdade cinco delas trataram do Brics que não era assim numa lista preliminar o líder das apostas sobre o interesse aqui da nossa sessão então eu já havia comentado o que eu tinha para dizer sobre o Brics logo no início mas como boa parte eu acho que não estava presente aqui eu vou ressaltar uns breves pontos do que o Douglas Abel Oscar e Daniel perguntaram do Brics mais o que é o espaço então o Brics principalmente para a pergunta da Abel que fala do vinculo Brics ao autoritarismo que é uma crítica recorrente o Brics ele nasce justamente contra uma ordem que é autoritária e anacrônica ultrapassada o Brics nasce para reformar a governança global estabelecida num marco que poucos países principalmente do Atlântico Norte dominavam todo o comércio mundial e tinham os principais instrumentos de exercício do poder essa realidade de hoje é diferente então na verdade na minha avaliação e esse eu acho que é o debate público que deve ser feito no Brasil o Brics mais é um instrumento de luta por um mundo mais democrático mais equilibrado mais que as instâncias de poder expressem mais a realidade do século XXI isso passa por a inclusão nos centros de decisão e no estreitamento de laços de cooperação com o Brasil com os países do sul passa por colocar na mesa na cooperação o reflexo dessa nova realidade que inclui países muçulmanos que inclui países do leste que não estão na estrutura da nossa formação como país como sociedade no centro mas que expressam muito das nossas relações hoje e o Brasil tem muito muito a ganhar com o Brics principalmente em dois aspectos que foram os que eu lembrei antes um aspecto sobre a governança financeira o peso dos países Brics no comércio mundial é imenso na produção mundial é imenso é muito maior hoje do que a Europa é muito maior hoje do que os Estados Unidos principalmente pela China e também pela Índia mas pelos outros países que ali participam também então pensar em novas finanças e os desafios que a gente tem inclusive na área ambiental que a crítica é uma das perguntas que inclui também ao Pepe mais a transição energética tem que ser financiada e ela não vai ser financiada pelos países em declínio ou só por parte dos países essa articulação é importante sobre isso e também pela questão monetária que devido a limitação do tempo eu não vou poder me estender mas estou à disposição depois também para conversar na sequência das atividades dessa conferência então um ponto às finanças e o outro ponto é a própria energia o BRICS já era importante em termos energéticos com o Brasil com a Lúcia com o China agora com o Irã com o Emirado dos Árabes com a Árabe Saudita é muito mais então para um equilíbrio de poder mundial esse é um espaço adequado sendo que o BRICS não é um bloco monolítico e de grandes acordos não tem nem um tratado constitutivo as decisões não são vinculantes nos temas fundamentais é uma aproximação é um agrupamento é uma articulação que ajuda a reequilibrar o mundo e o Brasil alinhado como o governo anterior colocava a um lado e mais que isso um lado em declínio pelo menos em declínio no que se refere ao poder relativo para não entrar em grandes debates mas o Brasil vinculado a apenas uma parte é um erro para a gente já outros países que há um século lá quando estava essa discussão toda da fronteira da guia natal exatamente há um século vários países se apegaram ao Reino Unido os que fizeram isso se deram mal durante todo o século XX e agora a gente se apegar à potência do século XX no século XXI também é um anacronismo não que a nossa vinculação deva ser absoluta com a China mas a gente deve buscar o equilíbrio preservando o que nos é fundamental que é a soberania e a integração regional isso vale ali para tratar também da questão da guiana aqui foi eu só vou tratar mais desse ponto aqui tranquilo que eu não vou chegar nos 48 minutos da primeira frase da guiana ali foi um dos temas que foram resolvidos por arbitragem e para o próprio Barão do Rio Branco para o Joaquim Nabuco para os nossos grandes diplomados daquele momento foi um erro grande do Brasil na questão do Pirara que é ali em Roraima o Titonha está aí recorrer à arbitragem porque o que aconteceu a arbitragem definiu algo que não foi bem acordado entre as partes e torna e mantém e no caso da Venezuela aprofunda o descontentamento naquele caso como era uma área menos importante para o Brasil em 1904 em 1903 a gente tinha anexado o Acre ao território nacional aquela ideia era mais forte então a gente deixou a questão do Pirara e a disputa territorial com a Guiana em segundo plano pela estabilidade geral mas lições ali foram deixadas a arbitragem principalmente extra-regional não é o caminho e a melhor forma isso aí está expresso depois pelo próprio Joaquim Nabuco e pelo Barão do Rio Branco é o diálogo entre as partes diálogo direto entre as partes o que o Brasil puder facilitar de diálogo direto entre as partes é bem-vindo mas ter uma agenda positiva com ambos isso é o que o Brasil mais pode fazer para ajudar a estabilidade regional e rechaçar não aceitar qualquer intervenção inclusive instalação de base militar que é um cenário possível principalmente dos Estados Unidos que é quem já se prontificou a atuar naquela região com menos de uma semana depois do referendo o Brasil deve repelir isso e a forma de se construir de reatar a confiança na área de defesa é reconstruindo o conselho sul-americano dessa área o conselho de defesa sul-americano que esteve na UNASUR enquanto ela foi vigente então é isso obrigado Obrigado Pedro Beno Alto Olha eu vou tocar em dois temas apenas e rapidamente eu acho que nós devemos e creio que isso é uma lição dos últimos tempos e uma exigência do momento atual nós temos que intensificar a disputa política ideológica e não recuar da disputa política ideológica a gente vive uma situação internacional e interna que exige um maior grau de enfrentamento e de polarização especialmente quando a gente está falando do nosso partido da disputa eleitoral da disputa de corações e mentes na sociedade há uma diferença das tarefas de governo das tarefas de partido o partido ele não é uma instituição da diplomacia o partido não é uma instituição da representação pública nacional o partido tem parte tem programa tem um ponto de vista sobre os temas sobre os grandes temas e o partido tem que aproveitar os grandes momentos nacionais de debate em processos eleitorais são nas democracias liberais os grandes momentos de debate nós temos que aproveitar esses momentos para intensificar essa disputa e essa é uma disputa que a gente não escolhe a agenda a agenda nos escolhe nós temos que intervir em função do debate real que vive na sociedade nós podíamos até se tivéssemos se tudo fosse um processo laboratorial escolher as eleições são municipais então vamos discutir o que a gente faz com educação o que a gente faz com a saúde o que a gente faz com a segurança pública o que a gente faz com as ruas vamos evitar os temas que podem criar a maior polêmica que podem nos expor que podem nos criar problemas a gente não tem essa possibilidade nós estamos atravessados mesmo nas disputas municipais pelos grandes temas desta vez neste processo de 2024 há grandes temas internacionais em outras eleições isso não estava presente com essa intensidade dessa vez está nós aqui elencamos dois ou três ou quatro temas de enorme repercussão no debate cotidiano dos brasileiros sobre os quais nós devemos nos pronunciar e nós devemos realizar esse enfrentamento creio eu que nós devemos fazer um adjornamento um giro na nossa atitude um giro no nosso funcionamento na disputa da sociedade e um pouco aceitar a tese ou voltarmos a ter a tese como preferirem de que a melhor defesa é o ataque nós temos que encurralar a extrema direita nos debates fundamentais e esses debates incluem a questão internacional carimbar a testa da extrema direita que eles são serviçais dos Estados Unidos inimigos do Brasil é essencial carimbar a testa da extrema direita que eles são fã clube de um estado assassino e racista como o estado de Israel é essencial são temas internacionais que passam a nossa sociedade e que nós não temos que ficar pedindo desculpa por pensarmos isso aqui nós temos que ir na garganta do outro lado nós não estamos numa conversa com essa gente não é uma conversa entre amigos é uma conversa dura claro que eu não estou me referindo ao eleitorado que tem que ser atraído e convencido mas o embate contra os porta-vozes do que da extrema direita e da direita brasileira esse embate tem que ser duríssimo e explicando para o povo as questões que estão nesse debate isso falou uma companheira com toda razão nós não devemos nos deixar derrotar pela impressão de que a opinião pública é formada pela mídia corporativa isso não é mais verdade o grande susto para ficar no exemplo o grande susto que o Estado sionista está tomando nesse momento é que eles apostavam que mais uma vez controlariam a narrativa pelo absurdo controle sionista sobre os meios de comunicação e indústria cultural isso não está acontecendo gigantescas essas mobilizações operam no mundo hoje contra o Estado de Israel apesar dos meios de comunicação corporativos defenderem o governo Netanyahu como se fosse a menina dos olhos e não conseguem controlar a narrativa a um ponto tal que mudaram de estratégia eles estão tratando de invisibilizar a questão palestina fazer com que o tema desapareça do noticiário exatamente porque estavam perdendo a narrativa ainda que repito os meios de comunicação estivessem estivessem estão absolutamente envolvidos na tarefa de proteger os crimes do Estado sionista e intimidar quem ousa criticá-los absolutamente empenhados nisso mas não tem efeito o efeito é muito mais reduzido que antigamente as manifestações especialmente nos Estados Unidos e na Europa se equivalem às manifestações da época da Guerra do Veneno Só que as manifestações da Guerra do Veneno demoraram 4, 5 anos para começarem dessa vez foram 4, 5 dias embora elas possam crescer e reduzir de tamanho ao longo dessas semanas elas se mantêm num grau extremo de amplitude e mobilização isso não é diferente aqui no Brasil claro aqui nós não temos as condições as circunstâncias e não temos tido manifestações do porte daquelas que ocorrem nos Estados Unidos e na Europa mas o ambiente no qual a gente opera não é diferente nós não podemos deixar render pela mídia corporativa e nós temos que criar os mecanismos para explicar para as pessoas do que se trata para desmontar as farsas que no que diz respeito as questões internacionais envolvem a questão palestina envolvem também essa criminalização já de longo curso contra o governo venezuelano ao qual a Mônica se referiu nós temos que explicar para as pessoas todos aqui que são candidatos ou que já são vereadores ou prefeitos sabem como é que funciona a campanha você começa com reuniões pequenas você vai juntando 20, 30 pessoas e as pessoas fazem perguntas é nessas horas com 20, 30 pessoas dezenas ou centenas de reuniões que você esclarece e essas pessoas quando elas são esclarecidas elas esclarecem outras pessoas as redes sociais também são úteis para isso nós temos mecanismos hoje que nós não tínhamos no passado e nós temos que recobrar é a nossa valentia em fazer essa disputa e em convencer as pessoas isso existe que a gente também conheça o assunto exige da gente outro elemento que a urgência da luta política às vezes nos tira que é a disciplina para estudar os assuntos para conhecer os assuntos profundamente militantes de esquerda estão obrigados a conhecer história por isso que o diabo do método chamava e chama materialismo histórico e dialético é conhecer a história porque a história é que orienta a formação do conhecimento o militar de esquerda que não conhece história está menos capacitado para fazer o enfrentamento político e ideológico conhecer a história permite desmoralizar o inimigo permite desmoralizar o discurso pouco e vazio da direita conhecer história nos permite educar as massas porque os exemplos históricos facilitam a compreensão dos problemas e facilitam as pessoas entenderem os processos porque que tal assunto é diferente de qual assunto e isso é uma renovação que nós temos que fazer no nosso partido para estarmos aptos ao enfrentamento político-ideológico e político-ideológico em alta intensidade em altíssima intensidade como deve ser feito especialmente nas questões divisionárias do mundo de hoje como estamos aqui numa questão numa mesa sobre questão internacional nós já a citamos aqui a questão palestina é uma questão divisionária das questões internacionais creio que é a mais em evidência nesse momento e nós não podemos recuar nesse terreno porque não será sábio fazer isso eu não vou nem discutir se é justo porque não é justo recuar nesse terreno não é sábio porque se nós nos omitirmos ou se nós travarmos esse debate de uma maneira frágil nós vamos ser engolidos pelo outro lado nós vamos ser atropelados nós vamos perder identidade nós vamos perder referência e isso tem consequência eleitoral também então nós temos que operar neste enfrentamento político-ideológico que tem seus custos que tem seus riscos mas é o papel que nos cabe na história do nosso país na realidade do nosso povo muito obrigado obrigado então a gente vai ouvir a última exposição da companheira Mônica Valente depois a gente vai declarar encerrada a atividade aqueles que quiserem tirar uma fotografia com a bandeira da palestina poderão fazê-lo ao final eu quero comentar só duas questões porque sobre os BRICS eu acho que o Pedro foi muito feliz ao localizar o papel que os BRICS tem nesse equilíbrio do mundo vamos dizer assim e acho que deu alguns elementos para fazer o debate embora tem coisa a companheira do Piauí não sei se ela está aí tem coisa que acho que sim que tal né embora a gente tenha também que ler que buscar a avaliação política e do papel dos BRICS que o Pedro colocou já dá muitos elementos para fazer a disputa política fora do campo do que eles colocam né do que os nossos adversários colocam que são tudo associação de países adversários vamos colocar nos nossos termos o debate do papel e a importância dos BRICS no equilíbrio do mundo no tema da soberania no tema da cooperação e da solidariedade da recuperação de fóruns multilaterais que tenham que façam que tenham eficácia eficiência para evitar guerra conflito etc e tal a outra coisa é sobre o companheiro Rodrigo que sobre polariza ou não polariza no debate eleitoral eu acho que isso não está na nossa na nossa alçada escolher acho que nós não temos essa escolha é óbvio eu particularmente acho que uma eleição municipal a pessoa que vai ser candidato a prefeito a prefeita vai ter um programa que diz respeito a cidade a vida das pessoas naquela cidade aos temas que são afetos a prefeitura agora não pode se furtar a ter opinião quando confrontado sobre os temas que estão em debate na sociedade principalmente os nossos candidatos os candidatos e as candidatas do PT e eu não acho que o fato de você ter opinião cria a nossa opinião do PT cria dificuldades na aliança com com setores por exemplo mais ao centro se estiverem no nosso campo de defesa do presidente Lula e comprometidos com o projeto do presidente Lula eu eu me lembro assim muito claramente eu acho que nós rompemos começamos a romper a relação com a Venezuela quando o Aloysio Nunes Ferreira era o chanceler não é isso Pedro? mas foi no governo Temer ou foi no Bolsonaro é não eu estou porque é o seguinte eu me lembro eu me lembro de ter debatido com a Luísio Nunes Ferreira sobre a Venezuela naquela época ele criticando a Venezuela e ele logo depois virou ministro do Temer e agora no debate do programa de governo do programa de governo não mas da transição de governo que ele participou do grupo de transição e eu também ele foi a primeira pessoa que defendeu a retomada das relações diplomáticas com a Venezuela ou mesmo a construção do programa para a campanha Lula-Alckmin que eu fiz parte desse grupo do programa que vocês viram o grupo do programa da federação o Pedro apresentou a política internacional construída no âmbito da federação e a gente construiu essa política que com toda sua clareza sua nitidez política possível então eu não acho que o fato da gente ter aliança nos obrigaria a ter posições recuadas em relação às posições históricas do partido agora tem que entender que é uma eleição municipal que você tem que conquistar o voto daquela pessoa porque aquela pessoa quer resolver os problemas que ela tem no dia a dia da vida dela então eu acho que essa questão de polariza ou não polariza eu acho que a gente não deve não é uma questão é uma falsa questão só acho que a gente não pode se furtar o debate e defender as ideias do partido porque eu acho que é isso que dá confiança no eleitor na eleitora a gente não fica fingindo ser o que a gente não é até porque as pessoas não acreditam mesmo eleitor e eleitora não é burro e por fim quero dizer que eu sou também uma uma pessoa muito preocupada como é que a gente tem que mudar a disputa comunicacional a comunicação eu não sei como fazer eu acho que esse é um problema eu acho que tem a ver com uma coisa que o Breno falou que é renovação que também é preciso que a gente tenha capacidade porque é verdade o que aconteceu quando os reféns quando houve a troca que ele fez e os presos políticos que estavam nas prisões de Israel mulheres jovens meninos de 14 16 anos começaram na troca de prisioneiros começaram a sessão que começou a rodar uns vídeos pelas redes sociais a própria Rede Globo passou a ter que admitir que eram presos políticos presos indevidamente e sem processo sem o justo processo legal que estavam há 3, 4, 5, 6 anos portanto por que eu estou dando esse exemplo porque eu não eu acho que a disputa da comunicação para além do conteúdo tem que ter uma reflexão sobre a forma à luz do século 21 das conquistas e dos avanços tecnológicos do século 21 e isso tem que ser no partido no governo e todas as organizações que a gente está presente obrigado Obrigado Mônica Bom pessoal meu papel aqui é simplesmente esse de coordenar a atividade então a gente queria agradecer ao Pedro agradecer ao Breno agradecer a Mônica agradecer a todos vocês que atenderam o nosso convite aos que vão assistir aqui isso que está sendo gravado posteriormente é certo? acho que a gente honrou a memória do nosso companheiro Marco Aurélio Garcia nessa atividade saudar mais uma vez o embaixador de Cuba o companheiro que está aqui ele abriu ele disse que não não queria falar mas ficamos muito felizes de ver o companheiro Adolfo aqui conosco também Cuba é uma peça muito importante na nossa estratégia internacional como eu estava falando acho que a gente homenageou adequadamente a lembrança do nosso convite Marco Aurélio Garcia incluindo nessa conferência esse tema muito agradecido e agora encerrada a atividade aqueles que queiram tirar uma foto com o processado da hora e a bandeira da Palestina poderão vir fazer eu peço que o pessoal mantém aqui a gravação